Muito mais! Pra você, o melhor da gente sempre! Acesse www.paranaibamais.com.br Conectado com sua região Criadores de soluções Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes Seguidores em parceiros e ideias em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz Na rádio, na TV, no digital Estamos em todos os lugares Somos Omnicham O deslocamento, que verifiquem o veículo quanto a manutenção, pneus, cadeirinha Outro detalhe importante é que haja um intervalo de descanso nesse deslocamento que são prolongados Se tem orientação pra quem vai pegar a estrada É preciso lembrar também que se a família viaja, pode ser que a residência fique sozinha E é nesse período também que a polícia registra um aumento no número de furtos a residências Como estava me contando o sargento aqui antes da gente entrar ao vivo, não é mesmo sargento? Sim, diante disso vamos apoiar o 17º Batalhão e o 32º em operações no período urbano de Uberlândia Afim de evitar esses furtos O Grupo Paranaíba vem se... Vemos que há uma ausência de moradores nesse período de feras E isso é preocupante para a nossa corporação E quais dicas a gente pode dar pra essas pessoas que vão deixar as casas sozinhas? Ao sair da residência, avisa o vizinho de frente, o vizinho do lado Que se avistar alguma pessoa em atitude suspeita, que acione o 190 Vamos verificar todas as solicitações Excelente, tá dado o recado Muito obrigado pela entrevista, sargento Kleiber Bragança Falando ao vivo aqui no Balanço Geral Sobre a operação Férias Seguras Deflagrada pela Polícia Militar Rafa, os pequenos, muitos deles ainda nem estão de férias Mas ó, planejamento é tudo Já já eles vão estar com muito tempo e muita energia pra gastar, viu? E esse planejamento envolve, né meu amigo Tarsis Duarte A revisão no veículo antes de viajar Verificar se está tudo certo Com os itens de segurança Pra você fazer uma viagem tranquila E prestar atenção na conscientização Lembre-se Poxa, você vai estar com seu filho, com a sua filha, com a sua família Então todo cuidado é pouco E junto com esses veículos de passeio Tem veículos de carga circulando Então, muita atenção A quantidade de veículos na pista acaba sendo significante E a gente tem que estar atento também a uma outra questão Nós estamos no inverno aqui na nossa região O que isso significa? Como acontece sempre, nesse período de inverno Nós temos pouquíssima possibilidade de chuva Aí a umidade fica extremamente seca E as queimadas são registradas E ao longo das margens das rodovias Infelizmente, isso acontece muito E eu te pergunto pra você, motorista Quando você está na pista De repente, uma fumaça por causa de um incêndio O que você faz? Hum? Se você não tem visibilidade nenhuma O que você faz? A orientação dos especialistas Sempre é que você procure um local seguro Para parar o veículo E esperar a situação ser normalizada Um local seguro, tá? Não se arrisque na fumaça Porque lá na frente Se você não tem visibilidade Pode ter um veículo parado E você sofrer um acidente Então preste atenção nessa situação Que é básica e simples Pare o carro Verifique o que está acontecendo Procure um local devidamente seguro Antes de seguir viagem Porque senão você pode se envolver em um acidente Pode acontecer o atropelamento de alguém Situação mais grave Pode acontecer lá na frente Tá bom? Combinado? Todo cuidado é pouco São dicas que a gente sempre passa Aqui na nossa programação No nosso Balão Geral E uma ótima viagem Aproveite esse período de julho Esse período de férias escolares Que está chegando aqui Carreta estacionada E a empresa pega fogo Na madrugada de hoje Em Araxá Débora Pérez Tem as informações Tá comigo Direto de Araxá Pra falar sobre essa situação E o motorista dessa carreta Hein, Débora? Boa tarde Oi, Rafa Uma excelente tarde a você A todos que nos acompanham Nessa edição do Balão Geral Tarde o motorista estava Nesse pátio dessa empresa Que fica aqui na cidade de Araxá Estava muito próximo a esse veículo Mas não teve nenhum tipo de ferimento Esse caso aconteceu Em uma empresa Que fica aqui no setor industrial Da cidade de Araxá Bem na entrada da cidade Isso aconteceu ainda na madrugada Segundo as informações Que a gente recebeu Dessa equipe Do corpo de bombeiros Que esteve no local Recebeu o chamado E enviou então Uma equipe pra lá Esse homem Estava inclusive Aguardando ali Aquele momento Em que o caminhão Seria carregado novamente A gente está falando De uma carreta Que seria utilizada Aí pra fazer o transporte De alguns itens Que estavam ali Em processo de carregamento Essa carreta Ela estava vazia Então no momento Em que tudo isso aconteceu Esse motorista Estava acompanhado da esposa E estava utilizando Esse momento Pra descansar um pouquinho Os dois estavam dormindo Ali pra aguardar O momento em que Essa carreta Seria carregada Quando ela começou Então a pegar fogo Eles ouviram Um barulho Muito alto Correram até o local E perceberam então Que a carreta Estava em chamas Chamas que começaram Pelos pneus Desse veículo Essa equipe então Do corpo de bombeiros Foi chamada Esteve no local Se encaminhou então Para o setor industrial Aqui da cidade Fez todo aquele trabalho De combate às chamas Utilizaram inclusive Mais de dois litros De água E conseguiram então Conter o avanço Dessas chamas Havia outros veículos Também no pátio Dessa empresa Que fica no setor industrial Aqui da cidade de Araxá Mas nenhum outro veículo Pegou fogo E também não houve feridos Caso que agora Passa a ser investigado Até porque Esse motorista Não sabe o que aconteceu Porque esse veículo Então pegou fogo Rafa Volto com você O caso inclusive Está sendo acompanhado Mas olha só O veículo ficou Totalmente danificado Importante que ninguém Ficou ferido Em relação a essa história Obrigado Obrigado Débora Imagem na tela Atenção Helicóptero acionado Da polícia Porque teve operação Na cidade de Araguari Olha só Araguari do alto Gente Araguari Olha que céu maravilhoso Olha que imagem linda Bom Céu maravilhoso O trabalho que foi feito Pela polícia Esse é o helicóptero Da polícia militar Que foi utilizado Na operação Lenhador Operação Lenhador Realizada hoje Na cidade Com o objetivo De claro Combater diversos crimes Crimes relacionados Ao trafo de drogas E até mesmo Homicídios Que aconteceram Na cidade de Araguari E possivelmente Ligados a um grupo Criminoso Carolina Barros Ela que esteve em Araguari Ela está comigo Aqui no nosso Balanço Geral Para trazer todos Os detalhes Aqui no nosso programa Acompanhando tudo De perto E entender Para você Da cidade de Araguari O que aconteceu Porque o que tinha De gente Assustada Movimentação da polícia Daqui e dali Olha para o céu Tem helicóptero circulando E essa Né Esse farol Aí iluminando Algumas ruas Algumas residências Todo mundo assustado Querendo entender O que estava acontecendo E agora no Balanço Geral A gente explica tudo Carol Bem-vinda Boa tarde Obrigada Rafa Boa tarde Para você Boa tarde Para quem nos acompanha Também em toda a região Agora em especial Na cidade de Araguari Que o pessoal está Realmente querendo saber O que era Essa operação Realizada Desde as primeiras horas Da manhã Lá em Araguari Era por volta De duas horas da manhã Quando começaram A ser cumpridos Os cinco mandados De busca e apreensão Em diferentes pontos Da cidade Teve sim o apoio Do helicóptero Pegasus Para dar cobertura Ali Para monitorar Todos os locais Que eram alvos Desses mandados De busca e apreensão E inclusive também Uma grande equipe Em terra Roca A nona companhia A nonagésima segunda Companhia independente De polícia Muita gente envolvida Nisso Porque Tem tráfico de drogas A gente sabe Que onde tem o tráfico Tem vários outros crimes Correspondentes Correlacionados Entre eles Homicídios E em Araguari Esse ano Já foram Seis homicídios Registrados Desde janeiro Até então E a polícia Com essas investigações Que já começaram No início do ano A partir Dessas ocorrências De homicídio E também de tráfico De drogas Registradas Lá na cidade de Araguari Desencadeou Então hoje Essa operação Denominada Lenhador Foram cumpridos Esses cinco mandados De busca e apreensão Que resultaram Na apreensão De dinheiro Mais de Três mil Cento e nove reais Em dinheiro Onze aparelhos Celulares Dois notebooks Quatro aparelhos DVR Aqueles que armazenam Imagens E informações E tem também Outras coisas Aprendidas Como três máquinas De cartão Também Tudo isso Vai nortear A polícia civil Para próximas fases Desta operação Lenhador Que terminou também Com a condução De duas pessoas Uma mulher E um jovem Que foram conduzidos Para a delegacia Da polícia civil Por estarem Em locais Que eram alvos Dos mandados De busca e apreensão Mas eles estavam Criando animais Silvestres E aí receberam Até multa Eu vou voltar Já já Com mais informações Sobre tudo isso Nós temos Inclusive uma fala Da polícia militar Contando todos Os detalhes Dessa operação Que a princípio Obteve êxito Sim Com a apreensão De materiais Que vão nortear Para investigações Futuras A princípio Não há droga Apreendida Como sabemos Que é o pano De fundo De toda essa operação E que sim É bem possível As evidências apontam Que exista uma gangue Um grupo especializado No cometimento Desses principalmente Dois crimes De tráfico E homicídio Na cidade de Araguari Eu volto já já Com mais informações Popularmente Uma quadrilha Uma quadrilha ligada A diversos e diversos crimes E claro Esse pano de fundo Que acaba sendo O tráfico de drogas E o envolvimento Em diversas práticas criminosas E até mesmo homicídios Mortes violentas Que aconteceram na cidade Existe a suspeita Que este grupo Faça parte Desses crimes Tem algum tipo De ligação Com esse tipo de prática Carol daqui a pouco Trazendo os detalhes Explicando sobre a polícia O trabalho realizado Inclusive pela polícia Lá na cidade Dando evidente Uma resposta Para a nossa sociedade Quando a gente fala De crimes Que são praticados Crimes violentos E também o tráfico De drogas Você que está acompanhando Aqui o nosso Balanço Geral 1212 A notícia não para Quem está buscando Novas oportunidades Preste muita Muita atenção Nesta semana Acontece o programa Aqui tem emprego Alô meus amigos de Uberaba Alô meus amigos da região Programa aqui tem emprego Vamos para Uberaba Gabriela França está comigo Para trazer os detalhes Aqui no nosso programa E se é oportunidade A gente gosta de falar Ou se gosta Você de Uberaba Olha só Oportunidade é o que não falta Né Gabi Bem vinda Boa tarde para você É isso mesmo Rafa Oportunidade para o pessoal Aqui da cidade de Uberaba Boa tarde para você Boa tarde a todos Que nos acompanham Aqui no Balanço Geral Nesta semana Acontecem mais duas edições Do programa Aqui tem emprego Que é uma iniciativa Da prefeitura municipal Em parceria com o Cine Municipal E com a Sala Mineira Do empreendedor É amanhã na quinta-feira Essa ação acontece No bairro Tancredo Neves E já no dia seguinte No dia 5 A ação do Aqui tem emprego Acontece no bairro Gameleiras Desde o ano passado Desde o início Dessa iniciativa O programa já realizou Mais de 680 atendimentos E dentre os serviços Que são ofertados No Aqui tem emprego Estão a intermediação De mão de obra Orientação a concessão Do seguro desemprego O cadastro da carteira De trabalho E previdência social digital E cursos de qualificação Amanhã quinta-feira No bairro Tancredo Neves Os interessados Podem aproveitar Desse atendimento Das 9 horas da manhã Até as 2 da tarde Tudo isso vai acontecer Ali no CMEI Professora Eunice de Souza Fuller Que fica na rua Tenente Coronel João Vieira No número 300 Já no dia seguinte Quem quiser aproveitar Do Aqui tem emprego Pode ir até o bairro Gameleiras Lá o atendimento Será na sede Do projeto Bola de Ouro Que fica na avenida José Valim de Mello No número 876 Então Rafa Como você disse É oportunidade É oportunidade Para as pessoas Aqui da cidade Ingressarem de vez No mercado de trabalho Rafa Exatamente Não só ingressarem Mas estarem de olho Nas oportunidades Que surgem No mercado Isso é extremamente importante Para você Que quer uma evolução Que quer uma mudança Olha só Que interessante Esse tipo de programa Que acontece aí Nos bairros Tancredo Neves Em Uberaba E Gameleiras Então aproveite Não se esqueça Meu amigo Minha amiga Você aí de Uberaba É oportunidade De trabalho Para você Daqui a pouco Aqui no nosso Balão Geral A gente vai falar Um pouquinho de política De um jeito diferente Você sabe que O jornalismo da TV Paranaíba Nós temos sempre Aquela responsabilidade Em relação Ao que está acontecendo No meio político E em relação também A todo o processo Eleitoral que ocorre Nós estamos em 2024 Que é um ano Especificamente relacionado Às nossas eleições municipais E é aquela eleição Que é a mais importante Porque nós estamos falando De pessoas que serão líderes E que estarão resolvendo Aquelas questões Que estão diretamente Ligadas à nossa sociedade Aquele problema específico Da rua Aquele problema específico Do bairro Por causa das eleições municipais Mas nesse processo eleitoral Tem uma figura Que é importantíssima E muita gente Não olha com carinho Não presta atenção nisso Que é a figura do mesário Você já foi mesário Você é mesário E você já foi voluntário Você sabia Que você pode ser voluntário Em relação a todo o processo eleitoral Não é muito interessante Você saber Como é que funciona Todo o processo Como é que ocorre Todo esse procedimento Os cuidados As regras Para que a eleição Ocorra Da melhor forma possível Respeitando todas as regras Toda a nossa legislação eleitoral Então você que quer ser voluntário Hoje nós vamos falar sobre isso No nosso Balanço Geral Com uma reportagem Com todos os detalhes E também Vamos falar sobre os benefícios De ser um voluntário Sabia que você tem muitos benefícios Ou Tem muitos Vou contar pra você Já já Em um minutinho Aqui no nosso programa Mas agora Para tudo Atenção Atenção Vocês estão sabendo Do Arraiar de Ofertas da Ótica Santo Óculos Gente Ah meu amigo Você tem que prestar atenção Viu Vou contar pra vocês Ó Só não vai fazer óculos Quem não quer Preste atenção nessas condições Lentes multifocais Com proteção Filtro azul Por apenas R$ 299,90 R$ 299,90 São muitos os modelos São mais de 500 modelos De armações De grau A partir de R$ 79,90 E lindos Óculos solares Também Com proteção Por apenas R$ 79,90 Pensa Óculos solar R$ 79,90 Óculos pra longe Ou pra perto A partir de R$ 199,90 E lembrando Que nas Óticas Santo Óculos Os óculos Ficam prontos Rapidinho Em até 30 minutinhos Exceto As lentes multifocais Já pensou É tempo de você Tomar um cafezinho Já já Você pega o seu óculos Prontinho Você encontra a Ótica Santo Óculos Aqui em Uberlândia Na avenida Belarmino Cota Pacheco Número 177 Preste atenção Lá no bairro Santa Mônica Lá em Uberaba A Ótica Santo Óculos Está na rua Tristão de Castro Número 71 No centro Atrás ali da igreja E em Garapava Tem também São Paulo Na rua João Saad 198 998 No centro Ótica Santo Óculos Não se esqueça É o milagre para o seu bolso E alívio para os seus olhos Mas ó Preste atenção Manda mensagem agora Nesse número Está aqui ó Porque o pessoal tem uma condição diferente Hoje Eu até derrubei o óculos Manda mensagem agora 998666000 Manda Porque tem uma condição especial Para quem está assistindo o Balan Geral agora E está precisando de óculos Está precisando renovar Manda mensagem agora Santo Óculos Milagre para o seu bolso Alívio para os seus olhos Vamos falar sobre esse profissional Que é muito importante Para que as eleições aconteçam É o mesário Você que é mesário Preste muita atenção Você que não é mesário Preste muita atenção E você que tem interesse Em ser um voluntário E participar do processo eleitoral Você pode Saber disso Em Uberlândia Mais de 6.800 pessoas Vão trabalhar Nas cinco zonas eleitorais Da nossa cidade Quando a gente olha Para o nosso estado Em Minas Gerais São 209 mil E para participar Ativamente do processo democrático Do país Você pode ser um voluntário É possível se candidatar Pelo site do TSE No canal do mesário Pelo aplicativo E-Títulos Ou diretamente Nos cartórios eleitorais A Margarete Então na faculdade Eu vi que tinha um folder Informativo Que a gente teria Horas Extracurriculares No caso Horas complementares Para contabilizar No estágio Aí a princípio Eu achei interessante Por isso E quando eu Busquei mais informações Teve uma pessoa Lá do Tribunal eleitoral Que me respondeu Pelo telefone Me passou essas informações Sobre essas horas Sobre critério de desempate No concurso Para quem tem interesse Em fazer concurso público Posteriormente Então além Dessas vantagens Que a gente tem Por ser o mesário Voluntário Ainda poder participar Ativamente Do processo De democracia Que as eleições Para mim Não é simplesmente Ir lá e votar Não é fazer Valer esse direito Mas a gente Participar Ativamente Fazer Nosso papel De cidadão Um pouco mais ativamente Em Minas Gerais São necessários 209 mil mesários E em Uberlândia Mais de 6.800 Nas cinco zonas eleitorais Para trabalhar Eles passam Por um treinamento Que este ano O que ocorrerá Em agosto e setembro O serviço É muito importante Mas relativamente simples Precisa organizar O andamento Da votação Localizar o nome Do eleitor No caderno E colher a assinatura Entregar o comprovante De votação Ou a justificativa E outras obrigações Que se fizerem necessárias O mesário Ele tem uma função Muito importante Ali né Porque ele vai ser A nossa linha de frente Ele que vai receber O eleitor Na hora ali Da votação Ele vai autorizar Aquele eleitor A votar Vai conferir A documentação Então é o que a gente fala Ele é a nossa linha De frente Para isso Então ele faz Esse papel Democrático Importante O mesário Ele tem que ter Mais de 18 anos Completo Então não pode ser Apesar de 16 a 18 anos Poder ter título Ele não pode ser mesário E além disso Ele não pode ocupar Por exemplo Cargos executivos Em partidos políticos Nada impede Que ele esteja afiliado Ele só não pode ser Da direção Do partido político Então assim Ele pode se cadastrar Pelo site Do TRE Ele pode se cadastrar Também Através do Através do aplicativo Ali Ele tem também A parte A nova funcionalidade Da BEL Ali em que ele pode Questionar Como ele pode fazer O cadastro Ali de mesário E também conseguir O aplicativo do e-título Ele consegue pelo e-título Ou a BEL No caso É no próprio site Do TRE E além disso Ele pode também Entrar em contato Com a gente Aqui direto Aqui no cartório Presencialmente A gente também Faz essa relação E tudo O papel dos mesários Secretários E presidentes É garantir A lisura Do processo eleitoral Nos 5.570 Municípios brasileiros E 181 cidades Estrangeiras Nas últimas eleições De 2022 Foram necessários 1 milhão E 800 mil mesários Quase metade deles 893 mil Eram voluntários O trabalho Não é remunerado Mas oferece Algumas vantagens Para incentivar Os eleitores A se candidatarem Às funções A importância De trabalhar Com o mesário Querendo não É exercer Um papel de cidadania A pessoa está ali Exercendo um papel De cidadania Pois não é um trabalho Remunerado Apesar que tem Um auxílio Alimentação Que é pago Aos mesários No valor Esse ano Já foi atribuído O valor de 60 reais Por dia No dia trabalhado Além disso A gente tem Alguns outros benefícios Também para o mesário Como por exemplo A questão dos dois dias De folga Por dia De convocação Ou seja É contado não só O dia de trabalho Mas também O dia do treinamento Do mesário Também é contado Para esse fim Então caso tenha Segundo turno Já daria ali Seis dias No total Um de treinamento Mais dois de trabalho Dobrado ali Seis dias De folga Claro A gente tem também Dependendo se houver Previsão no edital A gente tem Também a questão De preferência Na hora De critério De desempate Em concurso público Caso haja essa previsão No edital Entre outros benefícios Também Seja em relação Ao dia de treinamento Ou aos dias Trabalhados Em primeiro E segundo turno Se houver Quem trabalha Nas eleições Não pode ter Estes dias Descontados No salário No concurso público Por exemplo Se tiver No edital A pessoa que é Mesária voluntária Ela sai à frente Nesse critério De desempate Se tiverem duas pessoas Ali com a mesma Pontuação E pelo fato De ser mesária voluntária Eu vou sair à frente No critério de desempate Então a possibilidade A mais Ele diz que o treinamento É breve Tem uns horários Flexíveis Para não atrapalhar Em horário de faculdade Ou do trabalho Mesmo Eles podem ser No fim de semana Ou a gente se encaixar Nos horários Que eles disponibilizarem Para não atrapalhar As outras atividades Da gente Então é bem tranquilo É possível se candidatar Pelo site do TSE No canal do mesário Pelo aplicativo E-título Ou nos cartórios eleitorais Basta informar O número do título De eleitor Ou o CPF Nome completo Data de nascimento E os nomes dos pais O nome fica numa lista E se as vagas Não estiverem todas Preenchidas O voluntário é convocado Normalmente Cada zona eleitoral Tem a sua logística De trabalho Mas no geral A maioria entra em contato Com as pessoas Que já trabalharam De mesário Trabalharam anteriormente Nas outras eleições E daí a gente vê Quem quer continuar Trabalhando ou não Quem quer Quem não pode Quem não vai poder trabalhar E daí a gente vai vendo Outras formas De localização De novos mesários Como por exemplo Quem cadastrou Como mesário Na hora do atendimento Presencial aqui Ou pela internet Quem cadastrou Ali nos sites Também do TSE Do TRE De Minas Então a gente faz Essa busca ativa Também pelo mesário Para a Margarete Ser mesária voluntária Vale a pena Não somente Para receber os benefícios Mas para participar Mais ativamente Do processo democrático Vale muito a pena Vale muito a pena Vale a pena Faz a diferença E nós temos que agradecer Demais esses voluntários Agradecer demais Essas pessoas Que nesse processo eleitoral Se dispõem do dia todo Que é um trabalhão mesmo Para ajudar Em relação a todo Esse processo Você que está acompanhando Aqui o nosso balanço Quer ter mais informações Quer participar também Você pode ter informações No site Justiçaeleitoral.jus.br Justiçaeleitoral.jus.br E também através Do Tribunal Superior Eleitoral TSE.jus.br E lembrando Para se candidatar Você pode também procurar Fazer isso através Do próprio aplicativo O e-título Exatamente O e-título O aplicativo Que você pode utilizar Até mesmo Para o processo eleitoral Na hora de votar Aproveitando Você que está do outro lado Para que não ocorra Aquela correria Depois E o sistema Fique Prejudicado Já deu uma atualizada No e-título? Há quanto tempo Você não abre? Desde a última eleição? Faz isso agora Não deixa para depois não Para não ter dor de cabeça Vai lá Vai lá Abre lá Abre lá Deve estar até escondido Nos aplicativos Do seu celular O aplicativo E-títulos Verifique Se está tudo certinho Tudo ok Para que você participe Do processo eleitoral Combinado? Não deixa para depois não Tá? Por favor Amanhã A partir das 10 horas da manhã A CEMIG A Companhia Energética De Minas Gerais Preste atenção Vai promover Na querida cidade De Nova Ponte Atenção moradores aí De Nova Ponte Uma simulação Com a população Que mora Ou trabalha Perto da usina Nova Ponte Localizada No Rio Araguari Olha a imagem da usina O treinamento Seguirá as diretrizes Do plano de ação De emergência Da unidade geradora E tem o objetivo De destacar As rotas de fuga Da região Até o ponto De encontro Mais próximo Auxiliar Estar na identificação Do som Das sirenes Na região E capacitar Os moradores Sobre a utilização Do dispositivo Individual De notificação Esse simulato Contará com a participação De até 160 moradores E 85 trabalhadores Das proximidades Da unidade De geração De energia Então lembrando Você que mora Em Nova Ponte A barragem Está segura Não existe Nenhum risco Para a população Se trata De um treinamento Que foi criado Para que a população E também A defesa civil Possam se preparar Caso ocorra Uma ação Preventiva De segurança Ou alguma situação Prestou atenção? Moradores de Nova Ponte Amanhã então Esse simulado Estará acontecendo 10 horas da manhã 10 horas da manhã E é muito importante Pelo menos Cada integrante da família Ter pelo menos Um integrante da família Principalmente que mora Ali próximo Participar Para você entender Todas as rotas O que fazer Como agir E respeitar O que será Apresentado Importante isso Viu? Excelente iniciativa Então você que mora Em Nova Ponte Fica atento Tá bom? Homem tem carro roubado Na cidade de Uberaba Eu vou te falar A história se repete Gabriela Francis Volta a tela do Balanço Geral E tem mais informações Por favor Gabi Roubo esse né Rafa Que envolveu também Uma situação De ameaça A vítima Viu? Isso tudo aconteceu Na rua Djalma De Castro Alves No bairro Uberaba 1 De acordo com as informações Que constam No boletim de ocorrência A vítima Que é um homem De 49 anos de idade Estava parada Ao lado do veículo Dele esperando Para atravessar a via Porque ele iria Até uma loja Quando de repente Chegou um homem Esse homem já o abordou Com a mão debaixo Da blusa Indicando aí Que possivelmente Estaria armado E ordenou Que essa vítima Entregasse para ele As chaves do carro Temendo pela própria segurança O homem nem pensou Duas vezes Entregou ali As chaves do veículo E esse homem Entrou no carro Roubou o veículo E foi embora Fugiu do local Dentro desse veículo Tinha também Um estojo Com dinheiro A carteira nacional De habilitação Da vítima E um documento Também Uma cópia do documento Do veículo Esse boletim De ocorrência Foi registrado Mas até o momento Rafa Nenhuma pista Ninguém foi preso Por esta ocorrência Isso vem assustando Todo mundo Esse tipo de ação Vem assustando Toda a sociedade E cobrando Mudanças Mudanças E respostas Em relação a tantos crimes Ontem a Gabi Que ela está aqui Do meu lado Ela trouxe a história Daquela idosa Que teve a casa invadida Por criminosos Que chamou a atenção De todo mundo Poxa O que vem acontecendo Em relação a segurança pública O que vem acontecendo A senhora Que tem deficiência visual Acabou tendo a casa invadida E as pessoas levaram Três mil reais Da aposentadoria dela Isso vem acontecendo São crimes São roubos E aí o que fazer Obrigado Gabi Pelas informações E falando inclusive Em idosos Em um minutinho A gente vai falar Sobre um casal de idosos Lá na cidade de Patos de Minas Para você entender Que os crimes Vêm acontecendo Em todas as cidades Aqui da nossa região Esse casal acabou Sendo vítima Também de criminosos Que entraram na casa Dessas pessoas Em um minutinho Eu vou trazer os detalhes Aqui no nosso balão geral Mas agora vem cá Vem cá Vem cá Você que está cansado Ou cansada De andar de carro velho Ou de busão A Azulim Gente Vai sortear um carro Zero quilômetro Três motos E centenas de prêmios No promo show Azulim Quem diria Que além de deixar A sua casa Bem cuidada Com o Azulim Você ainda pode Se dar bem E andar de carro zero Estamos de volta Preparada Helena? Acho que sim Próxima pergunta Como concorrer a um carro Zero quilômetro Três motos E centenas de prêmios No promo show Azulim Ah, essa é fácil É só você comprar Três produtos participantes Cadastrar no site E pronto Já está concorrendo Com os números da sorte Certa a resposta E dobre suas chances Comprando produtos Com este selo Tá certíssima Aproveite, hein, gente Ó Então a dica é fácil Compre Cadastre E concorra Aproveite o promo show Azulim Você que tem Um amor Independente que seja Namorado Casado Amasiado Vocês costumam conversar Sobre Dinheiro Finanças Na hora de sair Quem é que paga a conta? Essa conversa faz parte Da rotina de vocês? Esse assunto Faz uma discussão Acontecer dentro de casa? O assunto Economia doméstica Precisa ser tratado Com liberdade E principalmente Naquele início De relacionamento No início Do namoro O amor Sozinho Não sustenta Uma relação Carreira e finanças Entram no caminho E por incrível Que pareça Quando desandam Representam 57% Dos divórcios No Brasil Isso não Não é o Rafael dos Anjos Aqui só que está falando São dados Do IBGE E qual o segredo Para esse Equilíbrio? Você acompanha agora Na reportagem O casamento Da Lidiane E do Rodrigo As viagens Do casal Mundo afora Ou até mesmo Os pequenos gastos Do dia a dia Sempre foram tratados Como parte Do planejamento Financeiro Nesta união Que já dura Quase 13 anos Entre namoro E casamento Nós começamos A namorar muito jovens E assim que a gente Formou A gente falou Agora a gente tem Que começar A juntar dinheiro Para poder casar E aí a gente Começou Todo mês A gente guardava Mais da metade Do nosso salário E foi guardando 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 E aí Quando a gente Casou A gente Nós tivemos festa E tudo Mas A gente saiu A gente casou E não tinha Nenhuma dívida A gente não tinha Nenhum boleto Só o apartamento O restante Tudo da festa Móveis Tudo Tudo a gente já tinha Pagado Uma decisão Importante Desde o início Foi conversar Sobre dinheiro Sem medo De parecerem Mal intencionados O objetivo Era justamente Fazer dar certo Para a gente Não tem vida financeira De um nem de outro A gente é uma família Então Para a gente Não importa Quem ganha mais Quem ganha menos Aqui Assim A gente É uma família Então é uma conta Só Um dinheiro só Então se um Ah um ganha mais Outro ganha menos Não A gente atende A necessidade De cada um O assunto Economia doméstica Precisa ser tratado Com liberdade Principalmente No início Do namoro Quando Você está no início De uma relação E você está Vendo com essa relação Ela pode ir Para um próximo passo É importante Conversar sobre o dinheiro Porque Tudo que a gente Vai fazer na vida A gente precisa De dinheiro Então Sobre essa questão De a mulher É interesseira Pode ser taxada Como interesseira Eu acredito Que isso também Pode ser Inclusive um aspecto Para você Analisar no início Do relacionamento Se você quiser Falar sobre sonhos Para entender O que a pessoa Pensa de longo prazo Se você quiser Falar se a pessoa Prefere alugar Ou financiar um apartamento Para entender Quais são os valores O que a pessoa Acredita Se a pessoa Te achar Interesseira Porque você Está pensando Em longo prazo Acho que isso Já é um indício Para você analisar O início Dessa relação Inclusive Afinal de contas O amor Sozinho Não sustenta Uma relação Carreira E finanças Entram no caminho E por incrível Que pareça Quando desandam Representam 57% Dos divórcios No Brasil Conforme dados Do IBGE A gente brinca muito Que eu falo Que eu acho Que a falta de amor Não separa as pessoas Mas a falta de dinheiro Sim Porque o amor Você costuma viver Sem ele E aí vive Aquela rotina Aquele cotidiano Mas a falta de dinheiro Eu acho Que ela separa Muitas famílias Em todo início De relacionamento É normal Que os casais Conversem Sobre estilos de vida Hobbies Preferências do dia a dia Planos a longo prazo Esses assuntos São cruciais Para que o casal Decida Se o relacionamento Dá certo Ou não Mas tão importante Quanto discutir Esses assuntos Está um outro Que para muita gente É bastante delicado Dinheiro Afinal de contas Como introduzir Perguntas Sobre questões Financeiras Em um início De relacionamento Sem parecer Intruso Indelicado Ou até mesmo Interesseiro Desde que a pessoa Saiba que o amor Vem em primeiro lugar Eu acho que Não tem isso De interesseiro não E também a gente Trabalha e conquista O nosso Então eu acho Que não Eu acho que não Eu acho que tem que ser Uma coisa normal Até para que isso Não vire um problema Depois do casamento E tudo De uma pessoa Ficar endividada E a outra nem saber Então isso pode virar Um problema depois Isso é uma das coisas Que não pode ser tabu No relacionamento Entender como você Se relaciona com o dinheiro Qual a importância Do dinheiro ali Na sua vida Como você se relaciona Como você aprendeu A lidar com o dinheiro Com o seu pai Com a sua mãe Enfim com a pessoa Que te criou Para você entender Os seus comportamentos Cada um fazer Essa autoanálise Para entender O impacto aí E quais são as heranças Que tem em relação A tratativa com o dinheiro Feito isso É muito mais fácil Começar uma conversa E dizer Olha É importante para mim Por exemplo Manter o nome limpo É importante para mim Ter as contas pagas E falar quais são as importâncias E o grau de importância É isso Para cada um Eu acredito que Ter planos em casal Sabe Então Acho que é importante Cada um respeitar Sua individualidade Mas ter planos em casal Antes de conhecer Seu grande amor O Rodrigo era compulsivo Em usar o cartão de crédito E acabava trabalhando Para pagar a fatura Mesmo nunca tendo Perdido o controle Junto com a companheira Entendeu que precisava Cortar o cartão E planejar tudo Era essencial Eu acredito que É mais É mais interessante A gente Ter essa união Todo mundo sabe Todos nós sabemos Como a gente está Utilizando O dinheiro Como que a gente está Utilizando A forma de gastar O dinheiro Porque Isso gera Muito menos problemas Na frente E A gente entendendo O que Para que vai utilizar Para que Que a gente vai Guardar Os nossos objetivos Na frente Além disso Realmente Ter objetivos Ser um casal Que materializa O futuro Também É muito importante Para Você ter essa Organização financeira Para ter esses objetivos De qualquer maneira Quem conseguiu Passar com tranquilidade Sobre um assunto Tão temido E difícil Ensina um pouco Da fórmula Do sucesso Se você Hoje Inicia um relacionamento Já Os dois Estão Estando trabalhando Eu acredito Que É um ponto Muito importante De se sentar E discutir Como que vai Trabalhar o dinheiro Pode ser Que um casal Não seja Como a gente Cada um Tem a sua Conta separada Mas Entenda Que A forma Que a pessoa Está utilizando Dinheiro É muito importante Eu acho Que o mais importante Eu quero que todo mundo Dê sua opinião Aliás Deixa eu agradecer Dilamar Oliveira Acompanhando de Uberaba A Rosimeire Está assistindo Lá de São Paulo Pelo Youtube Obrigado pela audiência Aparecida Rei João Gabriel Fernandes Sandra Costa O Crisley Que está até me criticando Não tem problema Pode ficar à vontade Não está assistindo Não está gostando Mas está assistindo Alô Luiz Carlos Alves Obrigado pela companhia Fica à vontade Cada um tem a sua opinião E a gente tem que respeitar Agora em relação Ao Ao casamento Ao amor E as finanças Eu acho que o mais importante Gente Não é a forma Com que você faz isso Em casa Mas é Essa conversa Que você precisa ter Isso precisa acontecer Logo no início Essa conversa Sobre as finanças Como que a gente Se organiza Até porque os sonhos São compartilhados Depois que ocorre Essa união Vamos acessar o site Paranaibamais.com.br Jornalista Carol Aleixo Deixa eu convidá-la Para estar aqui No nosso estúdio Boa tarde Boa tarde Carol Pessoal já acessou? Paranaibamais.com.br Fique de olho É o novo veículo De comunicação Que faz parte Do grupo Paranaíba E muitos dos assuntos Que a gente trata Aqui no nosso programa Por exemplo Lá você tem Com todos os detalhes No Paranaíba Mais E aí? É isso mesmo Boa tarde O que você me destaca? Hoje eu vou destacar A matéria sobre a corne Snake Você já se deparou Com uma dessa por aí Rafa? Não Não Eu não Nunca E não tem interesse Não Eu também não Prefiro longe de mim Mas por coincidência ou não Ela é popularmente conhecida Como cobra do milho E um animal dessa espécie Foi apreendido recentemente Lá na capital do milho Nossa querida Patos de Minas Esse pode Ela queria até a cobra de milho A moradora chegou a ser conduzida Após uma denúncia Vai ter uma dor de cabeça aí Porque vai responder processo Inquérito policial E com uma multa pesadíssima Com certeza Porque manter esses animais Como estimação No caso da cobra do milho Viola as normas do Ibama Viola o código penal Então a gente traz essa matéria Justamente para conscientizar Porque Essa aqui é aquela cobra da moda Na web o pessoal fica sempre Falando dela Tem gente que gosta E justamente porque É muito fácil encontrar ela Para vender na web Foi o que aconteceu lá Em Patos de Minas Segundo as investigações Ela negociou pela internet A compra dessa cobra E recebeu pelos correios Mas os órgãos de meio ambiente Monitoram essas situações E conseguiu apreender o animal E conduzir ela Agora você que tem mais curiosidade Por exemplo Você quer saber a origem dessa cobra Quer saber mais detalhes Se ela é venenosa Não é Vai lá no Paranaíba Mais Paranaíba Mais Paranaíba Mais Essa operação acontecendo Na cidade de Araguari Também tem o teste De evacuação lá em Nova Ponte Tem muita coisa Vai lá gente Acesse agora mesmo E aproveitando também Eu até trouxe para a nossa coluna Hoje sobre a polio A cobertura vacinal em Uberlândia Preocupa São só 40% Não está muito abaixo Do que preconiza O Ministério da Saúde Eu até fiz uma busca No sistema nacional Essas doses que foram aplicadas Em Uberlândia Representa apenas 3% De tudo que foi aplicado Durante a campanha nacional Aqui em Minas Gerais Então o que está acontecendo Com esses pais Que não levam as crianças Por mais que a gente saiba Que em tese É uma doença erradicada Mas a gente já tem casos Aí nos últimos anos Que o vírus voltou a circular Então a imunização É o que combate Então a gente precisa Se conscientizar E levar as nossas crianças Para vacinar A campanha foi ampliada Todas as salas de vacinação De Uberlândia Tem as doses disponíveis Então não tem desculpa Exatamente Por favor Tenha responsabilidade Pensa o seguinte A campanha era de 95% Só 40,5% É muito pouco Exato Desde 2015 A gente não atinge a meta Então é complicado Obrigado Carol Carol Aleixo Muito obrigado Acesse paranaibamais.com.br Esse é o país Que nós estamos vivendo E por quê? Porque tem gente Que infelizmente Infelizmente Foi eleita Que não está nem aí Para a nossa sociedade Hoje a gente falou Sobre os mesários Hoje a gente falou Sobre o processo eleitoral Nós falamos Sobre isso sempre E entenda A responsabilidade Do cidadão Na hora de escolher Quem é que vai ser O seu representante Para que situações Como essa Sejam cobradas Para que a gente Possa ter tranquilidade Para sair de casa E trabalhar Para que a gente Possa ter tranquilidade De ficar em casa Até mesmo Para assistir um jogo De futebol Para que a gente Não seja enganado Com a nossa deficiência visual Como aconteceu A senhora de ontem Na cidade de Uberaba Que na maior da boa vontade Deixou o portão encostado Mas quem entrou Não foi o marido Mas foi um criminoso Um bandido Até quando Até quando Gente Não dá mais Estamos cansados Chega de enxugar gelo Trabalho muitas vezes Feito por diversos agentes De segurança A gente fala disso Enxuga gelo Por quê? Porque prende Coloca sua vida em risco Mas aí Chega lá Ah Essa prisão aí Não foi legal não Não foi legal por quê? Porque prendeu Ué, mas Tem que prender? Desculpa o desabafo O que você pensa sobre isso? Vai lá Fique à vontade Comente nas nossas redes sociais Força para o seu genário Para toda a família dele Que está passando por isso Espero que ele consiga dormir Eu sei que vai demorar Mas espero que ele consiga dormir Mas eu tenho certeza Que vai dormir com o olho fechado Ou até aberto Com medo É assim que a sociedade vive Muitas vezes Com medo Deixa eu mudar de assunto Olha, teve um carro Que capotou após um acidente Registrado na manhã de hoje Ali na BR-364 Você está vendo imagens Inclusive do veículo É uma rodovia de pista simples Gabriela Francis Alguém se machucou, Gabi? Por favor, os detalhes Rafa, infelizmente Os dois motoristas Dos veículos envolvidos Se feriram Durante o acidente Que aconteceu na manhã de hoje Na BR-364 Próxima à cidade de Frutal De acordo com a polícia Rodoviária federal Esse acidente aconteceu Por volta das 8 horas da manhã E envolveu dois veículos Que bateram E seguiu aí Um capotamento De acordo com as informações Que foram obtidas no local Um dos veículos O veículo Estrada Estava no acostamento Da via sentido Frutal À cidade de Planura Quando começou a realizar Uma manobra de retorno Porém, o motorista Desse veículo Não se atentou Às condições de segurança Do local E no momento Em que realizava a manobra Um outro veículo Que seguia no mesmo sentido Acabou batendo Na lateral esquerda Do veículo Estrada Esse veículo Que seguia pela rodovia Capotou Ele capotou na via Parou Na posição normal Porém, no sentido Contrário Da rodovia Os dois motoristas Desses veículos Se lesionaram Precisaram de atendimento médico E foram encaminhados Até uma unidade hospitalar Já o trânsito Ali naquele trecho Da rodovia Ficou no sistema Pare-siga Durante cerca de 3 horas Até o local Ser totalmente Obstruído Desobstruído Aliás E no local É agora Nesse momento Na BR-364 Próximo à cidade De Frutal Trânsito Totalmente liberado Então quem precisar Passar ali pela rodovia Pode passar tranquilamente O trânsito Está liberado Infelizmente Esses dois motoristas Dos veículos Se feriram Mas conseguiram Receber o atendimento médico Que agora a gente torce Rafa Pela recuperação Mais rápida possível Dessas duas vítimas Exatamente A nossa torcida Pela recuperação Obrigado Gabi E cuidado Mais uma vez Reforço isso Nas rodovias Aqui no nosso estado Vem cá Vem cá Vamos aliviar Respira Amiga Amiga Você que está acompanhando Balanjeral Atenção Está construindo Ou reformando Pare tudo Então O que você estiver fazendo E preste muita atenção Aqui É que o gerente do armazém Liberou só para essa semana Mais ofertas absurdas Para você E os preços Estão tão baratos Que eu não acreditaria Se eles não fossem O armazém Casa de construção Porque Não dá Olha essa promoção Atenção Atenção Não é fake news Atenção Coluna 5 por 16 Com 6 metros Por um preço inimaginável Só R$ 79,90 Meu amigo R$ 79,90 Fala a verdade Coluna de aço 5 por 16 Por esse preço Está um absurdo demais Só R$ 79,90 E essa aqui Está fazendo o maior sucesso Então Vai lá Porcelanato Via rosa Acetinado Vários modelos Na medida 72 por 72 centímetros Via rosa Porcelanato Incríveis R$ 34,90 Um metro quadrado Minha amiga É isso mesmo Que a senhora ouviu É aquele via rosa Grande formato Lindo Do seu sonho Só R$ 34,90 Um metro quadrado É preço de piso Comum A hora é agora Mas o mais absurdo Seria você perder Essa oportunidade De economizar Então Se apresse Porque estas ofertas São válidas Somente para esta semana Não perca tempo E corre Corre lá no armazém Casa e construção A loja está aberta De segunda a sexta-feira Até às 6 horas da tarde Sabadão até a 1 hora da tarde O melhor negócio do início Ao fim da sua obra É sempre no armazém Logo ali no trevo do Belvedere Você não vai perder Armazém Casa e construção Voltamos a falar Sobre a operação Lenhador Que acontece hoje Na cidade de Araguari Você está vendo Imagens aéreas Essas são imagens Cedidas pela polícia Do helicóptero Da polícia militar Que foi utilizado Evidentemente Nessa ação Mandados foram cumpridos A Carolina Barros Vai trazer mais detalhes E principalmente Uma resposta Uma resposta Das autoridades Que fizeram parte Desse trabalho Para a população De Araguari E entender Se tudo que estava No planejamento Foi cumprido Nessa operação Carol, os detalhes? Pois é, Rafa É o início De uma operação Foi deflagrada Hoje Nas primeiras horas Da madrugada Era por volta De duas horas Quando vários Policiais militares Inclusive com a ajuda Do helicóptero Da PM Sobrevoando lá A cidade de Araguari Cumpriram cinco Mandados De busca e apreensão Em locais distintos Da cidade São cinco endereços Diferentes E isso tudo Para combater Tráfico de drogas E homicídios Em especial Isso porque Esses dois crimes Segundo a polícia Eles estão Completamente interligados No sentido de que O tráfico de drogas É normalmente O pano de fundo Para a execução De homicídios Mas também De vários outros crimes Como furtos e roubos Enfim Mas essa operação Específica Além a dor Que já foi deflagrada Hoje É apenas uma primeira fase Porque ela fez Primeiramente Esse cumprimento De cinco mandados De busca e apreensão Que acabaram Com as apreensões De vários materiais Como dinheiro Por exemplo Mais de três mil e cem reais Em dinheiro Aparelhos de DVR Que eram utilizados Por essas pessoas Que estão supostamente Envolvidas Em uma quadrilha Especializada em tráfico E homicídios Tem também Tem também 11 aparelhos celulares Tem dois notebooks E maquininhas de cartão Também Que eram utilizadas Por eles Tudo isso Apreendido Para dar munição Para a polícia civil Prosseguir com as investigações E teve também Duas pessoas Conduzidas Eu conversei lá Com o tenente João Paulo Fidelis Da polícia militar Ele que deu mais detalhes Acerca Dessa operação em si Da execução dela hoje E desde quando Ela começou Porque foi desde o início Deste ano Quando começaram Se a contabilizar Os seis homicídios Já registrados em Araguari Neste ano de 2024 É que começaram As diligências Os trabalhos de inteligência Da polícia Para aí sim Terminar com essa operação Lenhador Que foi desencadeada hoje A gente vai acompanhar agora O que disse O tenente João Paulo Fidelis Acompanhe comigo O tráfico de drogas Ele abarca Junto com ele Alguns outros tipos Criminais E a polícia militar Realizando essas operações O objetivo dela É tanto reprimir Quanto prevenir O crime de tráfico de drogas E principalmente O homicídio E demais crimes Também aí Decorrentes Dessas modalidades criminosas Esse ano Foram registrados Aqui no município de Araguari Seis homicídios A maior parte deles Decorrente aí Do Relacionados ao tráfico de drogas Foram cumpridos Aqui no município de Araguari Nessa data Cinco mandados de busca e apreensão E cinco logradores diferentes Todas essas pessoas Relacionadas São indivíduos Envolvidos aí No crime de tráfico de drogas Vem como Porte Posse ilegal De arma de fogo Foram apreendidos DVRs Telefones celulares Notebooks Aproximadamente Três mil reais Em espécie E animais Da fauna silvestre Esses materiais tecnológicos Apreendidos Eles são de grande importância Porque serão entregues Para a polícia civil E também para o Ministério Público de Minas Gerais E essas instituições Por meio desses equipamentos Eles darão continuidade Às investigações E com certeza Teremos aí Deslobramentos E responsabilização Desses indivíduos criminosos O motivo da prisão Delas Foi decorrente Delas terem Ali nas respectivas residências Pássaros Da fauna silvestre No caso um papagaio Em ambas residências Havia um papagaio Que são animais Que correm risco De extinção E por isso Essas pessoas Foram conduzidas Foi feito O TCO E lavrado a multa Pela polícia de meio ambiente É uma multa Que gira em torno Do valor de 18 mil reais Cada uma Cada uma Com certeza Verão desdobramentos Porque o material Recolhido nessa data O material apreendido Ele será Alvo aí De perícias E extrações E com certeza Fruto Dessas diligências Posteriores Vamos ter sim Desdobramentos E responsabilização De indivíduos Ligados ao trafo De drogas E ao homicídio Aqui no município E na região Participaram dessa Operação militares Do 53º Batalhão Militares da 9ª CIE E militares da 2ª BRAVE Que são os militares Que trabalham Na aeronave O helicóptero Ele teve sim Para dar um apoio Em primeiro momento Ele participou Enquanto as equipes Faziam as incursões Nas residências Ele estava sobrevulando Para verificar Se algum indivíduo Havia evadido Se algum indivíduo Enquanto as equipes Adentravam as casas Havia empreendido fuga Então a presença dele É de extrema importância Nesse sentido Pois é, um trabalho Bem executado Pela Polícia Militar De Araguari E olha só Essas duas pessoas Que foram conduzidas É até importante Que a gente fale A respeito disso Porque foram cumpridas Esses cinco mandados De busca e apreensão Em locais diferentes Nesses locais Alvos de mandado Em dois deles Estavam essas duas pessoas Uma mulher De 56 anos Que não tem passagens Pela Polícia E um rapaz De 22 anos Com passagem Por porte ilegal De arma de fogo E eles que foram Conduzidos Até a delegacia Da Polícia Civil De Araguari Para prestar esclarecimentos Acerca de aves Da fauna silvestre Que estavam sendo criadas De maneira ilegal Nas casas deles Nas respectivas casas Então eram papagaios Em ambos os endereços Por esse motivo De envolvimento Com o crime ambiental Já que não havia Documentação Regularizando A criação Desses animais E nem é permitido Também Eles foram conduzidos Assinaram um termo Circunstanciado De ocorrência Que é o TCO Foram liberados Para posteriormente Comparecer Na justiça E possivelmente Responder por esses crimes E vale a gente ressaltar O tenente João Paulo Foi muito feliz Quando ele falou Do valor É muito alto O valor Para se pagar Da multa Decorrente de crime ambiental Nesse caso Cada um dos dois Recebendo uma multa De 18 mil reais Não vale a pena Criar animais Da fauna silvestre Que deveriam estar Soltos por aí E correndo o risco De multas Tão altas Como essas Bom A operação vai seguir Essa foi só Uma primeira fase dela Finalizada já Pela polícia De Araguari Com esses cumprimentos De mandados De busca e apreensão E recolhimento De vários materiais Que vão dar Para a polícia civil Durante as investigações Durante o inquérito Informações E evidências Que possam levar Até todas as pessoas Que tenham Qualquer envolvimento Com essa quadrilha Com essa organização Criminosa Que estaria envolvida Então Nas execuções De pessoas Seis homicídios Praticados na cidade De Araguari De Araguari E também O tráfico De drogas Então é uma ação Da polícia Que só começou Viu Agora vem As investigações Da polícia civil E possivelmente Mais fases Da operação Lenhador Daqui pra frente Também Rafa Exatamente Obrigado Obrigado Carol Pelos detalhes Parabéns A ação feita Pela polícia No combate A essas organizações Criminosas E por isso Toda a movimentação Que aconteceu Na manhã De hoje No comecinho Da manhã Ainda madrugada O sol aparecendo E a movimentação De policiais Nas ruas Lá da cidade De Araguari Gente boa Daqui a pouquinho A gente vai falar Da mega hein A mega cena Acumulou 170 milhões De reais Rapaz E aí Apostou? Não apostou? Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso Mas será que teve Ganhador na nossa região? Ah não Não é possível Eu não fui Foi você? Agora Se você não Ganhou e tem Aquele financiamento Para pagar E a taxa de juros Está daquele jeito Preste atenção Nesse recado Do meu amigo Rodrigo Rodrigo Me ajuda aí Vai Boa tarde Ajuda demais Viu Rafael Boa tarde Para você também Boa tarde Para todos Você sente Que está pagando Mais do que deve No financiamento Do veículo Então liberte-se Dessa situação Agora mesmo A solução financeira Com mais de Oito anos De experiência Em negociação De dívidas bancárias Está aqui Para te ajudar Então mande uma mensagem Agora mesmo Para o 349 9840 8063 Meu nome é Osdária Tenho 51 anos Bom, a gente Comprou um veículo E os juros Estavam exorbitantes E a gente optou Para procurar A solução financeira Para nos ajudar O valor da dívida Era 21.800 Fiz a quitação Por 3.429 reais O meu desconto Foi de 84% Sem a solução Sem a solução financeira Estaríamos até hoje Pagando Faça como eu Venha para a solução Financeira Vem para a solução E pare de perder dinheiro Fale com um dos nossos Especialistas E garanta até 70% De desconto No seu financiamento De veículo A análise Totalmente gratuita 349-9840-8063 Valeu, Rodrigo Solução financeira Mulher é encaminhada Ao hospital Após ameaçar Pessoas com uma faca Isso no bairro Luizote de Freitas Na cidade de Uberlândia Tarsis Duarte Tem mais detalhes Dessa ocorrência Por favor, Tarsis Rapaz Isso aconteceu No bairro Luizote de Freitas Aqui em Uberlândia Na principal avenida Do bairro Uma das principais Também da cidade Por que não dizer assim Avenida José Fonseca E Silva Movimentadíssima Principalmente de comércios Foi em um desses Estabelecimentos Que essa mulher Entrou Conseguiu furtar Uma faca E no meio De um furto Perdão De um surto Psicótico Ela tentou Atacar algumas pessoas Que passavam pela rua Ou que estavam No interior dos comércios Um homem chegou A ameaçar a mulher Com um cano Caso ela não soltasse A faca Foi com muita insistência Que ela acabou soltando Depois disso Aliás Ao longo disso A polícia militar E o corpo de bombeiros Eram acionados Pelas pessoas Que presenciavam o fato As autoridades chegaram E encaminharam Essa mulher Para atendimento médico Então aí o Tarsis Trazendo os detalhes Em relação a esse fato O fato que preocupa Quando acontecem Situações assim É de alguém Acabar se machucando Alguém Acabar sendo atingido De alguma forma Mas é uma pessoa Que precisa De acompanhamento De tratamento Gente boa Uma e dezoito A Mega Sena Acumulou E eu pensei Que a Débora Pérez Ia levar essa Pensei Poxa A Débora vai ganhar Na Mega Sena Estava acumulada Em cento e vinte milhões Aí Ela vai me convidar Para ir naquele hotel Chique Lá da cidade de Araxá Vai falar Rafael Pode passar a família Toda aí Aproveita Aí ela vai comprar Aqueles queijos Maravilhosos Que ela estava mostrando Na semana passada Ia dar de presente Mas que nada Não ganhou Deixa eu dar um recado Para ela Ô Débora Joga de novo Vai Eu estou torcendo Por você Vai Eu estou acreditando Débora Vai Você está sonhando Mais que eu Viu Rafa O novo sorteio Está marcado Para acontecer Amanhã Ele vai pagar Cento e setenta Milhões de reais Para o novo sortudo Ou sortuda No último sorteio Cento e duas pessoas Acabaram acertando Aquina E mais de Oito mil A quadra Os números sorteados Inclusive foram Dez Vinte e cinco Vinte e seis Trinta e três Trinta e quatro E trinta e oito As apostas Elas podem ser feitas Até as sete horas Da noite De amanhã E o sorteio Também está marcado Para acontecer Amanhã A partir das oito Horas da noite Eu ainda não joguei Mas com certeza Vou jogar E se eu ganhar Você pode ter certeza Que você vai ter tudo isso E muito mais Viu Rafa Opa Tô torcendo Pra minha querida Débora Pérez E você Opa Mais cento e setenta milhões Que que é isso Viu Agora Débora E amigos de casa Lá no site Paranaibamais.com.br Vai lá Acesse agora mesmo Nós falamos De um ganhador Na quina Você acredita Teve um ganhador Na quina Aqui da cidade De Araguari Rapaz Ganhou Cinquenta e quatro mil Reais Vai lá Que tem todas as informações No Paranaibamais.com.br Débora Beijo Obrigado Débora Pérez Direto de Araxá Trazendo as informações Pra gente Aqui no nosso Balanço Geral Daqui a pouco Eu falo de um grave acidente Mais uma vez Nessa rodovia Que é tão conhecida Aqui na nossa região A 365 Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso Amiga e amiga Que está aqui Acompanhando o nosso Balanço Mas agora É o nosso momento Momento de ofertas Do Super ABC Passa lá Mas antes Deixa eu te dar Uma super dica Está vendo O QR Code Que está aqui Na pontinha Na tela Aqui no cantinho Aponte a câmera Do seu celular Para receber No seu aparelho As ofertas Completinhas Do Super ABC Então é só Desbloquear E apontar Pronto Vai lá Conseguiu Então tá bom Agora É hora de ofertas Abasteça com economia No ABC Arroz Pato Sul Tipo 1 5kg 27,89 Leite integral Semil 1 litro 4,69 Queijo mussarela 1 litro 32,80 Músculo bovino 21,90 o quilo Biscoito recheado Nikito 120 gramas 1,69 Limpador perfumado Azulim 1 litro 5,89 Somente de segunda A quarta Válido para todas as lojas ABC do Triângulo E Alto Paranaíba Ofertas válidas Repetindo Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Pontal do Triângulo Grupo ABC Evoluindo e crescendo Com você Estamos de volta É o nosso Balanço Geral Amiga, amiga Acompanhando aí Todo mundo que está Conectado junto com a gente Mandando seus recados Participando com a gente Também você que está Acessando o nosso site Paranaíba Mais Obrigado pela companhia Deixa eu ver quem é que está conectado Anderson Silva Acompanhando a nossa programação Muito obrigado Oliveiro Silva Rosaline Grande abraço para você Alô Clemerson Souza Pessoal que está lá em Capinópolis Grande abraço Obrigado aí pela companhia Obrigado também O João Gabriel Que está ali Mandando recados Vai lá no Youtube Você acompanha a nossa programação Em tempo real E também lá no nosso Instagram Aliás, deixa eu dar uma Deixa eu dar uma conferida Aqui no Instagram Da nossa TV Paranaíba Me segue lá Por favor Lá no Instagram Vai, me segue lá Arroba TV Paranaíba Você que não segue a gente ainda Corre lá para seguir Para acompanhar aí A nossa programação Obrigado aí a Rita Que está acompanhando Fabiana Nascimento Alô Leide Prachedes Obrigado Alô James Ribeiro Pessoal começa a seguir agora Ângela Ribeiro Muito obrigado Raíssa Nascimento Alô Carla Pereira Alô Adriano Rodrigues Glória Inácio Muito obrigado Claudinete Alô Laura Beijo Alô Joana Neiva Alô também A Francisca Barbosa Obrigado pela companhia Naara Alves Vai lá Me segue lá Arroba TV Paranaíba Arroba TV Paranaíba É a TV Paranaíba Conectada E atento a tudo Atento a tudo Que está acontecendo Na nossa região E também no nosso país No Brasil No mundo JP agora chegando Com ele Meu amigo Alexandre Leal Com as informações Importantes aí Para o nosso dia a dia E ao vivo Como sempre Ele participa aqui Durante a nossa programação Então fique atento Daqui a pouquinho Eu estou de volta Com outras notícias No nosso Balão Geral E o tanto que é bom Na nossa programação A gente ficar de olho Por exemplo O que está acontecendo Lá em relação Ao governo federal O que está acontecendo Em relação à política Em relação à economia Não é bom? Ah eu gosto A gente dá aquela paradinha Dá uma olhadinha No que está acontecendo No cenário nacional E daqui a pouco A gente volta Trazendo as informações Daqui na nossa programação Do Balão Geral Porque é assim Que a gente trabalha TV Paranaíba Tem um compromisso Com a notícia Ou melhor Compromisso com você Que está aí do outro lado JP agora chegando ao vivo E eu volto em instantes Aqui com o nosso Balanço Geral Até já Olá, muito boa tarde para você Governo federal desiste De realizar novo leilão Para importar arroz Defesa civil confirma 180 mortes Na tragédia do Rio Grande do Sul 6 mil pessoas Continuam desabrigadas Rússia ataca Shoppings, escolas E hospitais da Ucrânia E deixa diversas vítimas Eu sou Alexandre Leal JP agora Está começando Oferecimento Uniub Faça já sua transferência E ganhe 6 meses De mensalidade Governo federal decidiu Que não vai realizar Novos leilões Para importar arroz Carolina Barros Com a gente Com as informações Boa tarde Carol Boa tarde Alexandre Boa tarde a quem nos acompanha No JP agora A medida enfrentava Resistência Por parte de empresários Do setor Que argumentam Que não há risco De desabastecimento No mês passado O executivo Chegou a promover Um certame Para a compra De arroz Importado Mas Posteriormente O leilão Foi anulado Devido a irregularidades Técnicas e financeiras Das empresas Vencedoras O leilão Resultou Na comercialização De 263 mil E 300 toneladas De arroz O valor Movimentado Foi de 1 bilhão E 300 milhões De reais E o leilão Foi vencido Por quatro empresas Mas Apenas Uma delas Era do ramo Agora O governo Vai monitorar O mercado Que é para Controlar Visando a redução Do preço do arroz Nos supermercados Leal Muito obrigado Carol Boa tarde para você A defesa civil Do Rio Grande do Sul Confirmou Mais uma morte Em decorrência Das enchentes Que atingiram O estado em maio Total agora São de 180 mortes Rafael Ribeiro Com a gente Boa tarde Rafael Olha Boa tarde Para você Boa tarde A todos Parece que tivemos Um problema No sinal Do Rafael Vamos lá O boletim Aponta Que quase 6 mil Pessoas Ainda estão Desabrigadas No estado Cerca de 40% Das pessoas Concentradas Na região Metropolitana De Porto Alegre Mais de 20 mil Crianças Desculpa 20 crianças Em um abrigo Na zona norte Da cidade Voltaram a estudar Com auxílio De um ônibus Que foi cedido Pela prefeitura Para levá-los As salas temporárias Famílias Foram lançados Para conter A alta Com Lula Com Lula Mas desta vez As ministras Simone Tebet E Esther Dweck Também participam A disparada Do dólar Que começou Em junho Se mantém Nos primeiros Dias de julho A moeda Bateu 5 reais E 70 centavos Ontem A expectativa É de que Seja discutida Medidas Para conter A alta Do dólar E a revisão De gastos Públicos Leal Muito obrigado Gabriela Boa tarde Bom trabalho O JP Agora fica aqui Eu volto Às 3h25 da tarde Mais informações De Uberlândia Região Acesse Paranaibamais.com.br Até lá Tchau Gente boa Balanço Geral no ar Quarta-feira Dia 3 de julho De 2024 Obrigado pela companhia Uma tarde excelente Para você Que está aí Do outro lado Conectado Junto com a gente Acompanhando as notícias As informações Flagrante na tela Atenção Um ladrão Gente Abandonou Um bebê na calçada Depois de roubar o carro Olha essa cena aqui Olha essa cena Ai meu O vídeo mostra O momento Em que o ladrão Para o veículo Arranca a cadeirinha Com a criança E deixa A criança Na calçada Aí evidentemente As pessoas que percebem Vão lá Para dar Atenção A essa criança Esse homem Aproveitou Um momento De distração Em que a mãe Saiu Para pedir Uma informação Rápida E levou o carro Sem perceber Que o bebê Estava ali dentro Após abandonar Essa criança Testemunhas Correram Para acolher O bebê E devolvê-la E devolvê-la A mãe Esse caso Não aconteceu No nosso país Aconteceu Na Flórida Nos Estados Unidos Mas perceba Esse tipo De crime Ocorre no país No mundo inteiro E a atitude Mas a carroceria E levanta Para verificar Para verificar Equipamentos Eletrônicos Olha só Câmeras de segurança Flagraram O momento Que os bandidos Fortemente armados Desceram do carro E invadiram Essa loja Com máscaras E falsos Uniformes Da polícia Eles renderam Os funcionários E roubaram O caixa No dia Do pagamento Dos funcionários Essa situação Aconteceu Na cidade de leste Lá no Paraguai E claro Câmeras de segurança Flagraram Toda a ação E investigações Estão acontecendo Para entender Como que esses Criminosos agiam Quando a gente fala Na cidade de leste Nós estamos falando Exatamente na cidade De fronteira Com o país Fronteira com Foz do Iguaçu Lá no Paraná Um local Que é muito conhecido Por lojas Por compras Olha isso Rapaz Olha só Falsos policiais É cada um Agora chegou a hora De uma dica Tão boa Quanto um furo De reportagem Escuta só O que a Vivo Trouxe pra gente Hoje Ao fazer uma recarga A partir de 30 reais No maior pré Do Brasil Você ganha 30 reais Em Vale Bônus Que é um programa De desconto Exclusivo Para clientes Vivo Onde o cliente Ao recarregar Ganha Vale Bônus Todo mês É isso mesmo Esse bônus Esses bônus São acumulativos E você pode usar Como parte do pagamento Em mais de 2.500 parceiras 2.500 pontos E pra você Que ainda não é cliente Compre o seu chip Vivo pré Em qualquer ponto De venda E aproveite Esse benefício Exclusivo Não perca Essa chance Aponte O seu celular Para o Care Code Que está aqui Na tela Agora Aproveite Vivo Pré Vale muito Ter o maior Pré Do Brasil Vamos pro intervalo E daqui a pouquinho Tem notícias Do esporte Aqui no nosso Balão Geral Também Tem muita coisa Pra você Que está acompanhando A nossa programação É rapidinho Já já Estamos de volta Grupo Paranaíba Vem se transformando Uma evolução constante Para chegar no que somos hoje Multiplataforma Bem-vindos ao Paranaíba Mais Um novo portal de notícias Conectado na sua região Agilidade Navegação interativa Uma experiência completa Para o público Novos formatos De distribuição de mídia Conteúdo sobre política Economia Cidades Comportamento Entretenimento E muito mais Pra você O melhor da gente Sempre Acesse www.paranaibamais.com.br Conectado com sua região Criadores de soluções Aqui a gente customiza Testa Provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba Faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos experiências Surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos Inclusivos E que geram resultados Um novo formato Com a linguagem Muito mais rápida E modifica a vida Todo esse ano Colocando mais novidades No jornal Acompanhar o Jornal Paranaíba Esta inovadora Que proporciona discussões Sobre o Estamos de volta Com o nosso Balanço Geral Amiga, amiga Conectado junto com a gente Obrigado aí pela companhia Continue sempre participando Aqui na nossa programação Atenção você aí de casa Você que usa óculos Deixa eu te perguntar Qual óculos de grau Você mais gosta de usar? O óculos para perto O óculos para longe Ao multifocal Pensou? Eu espero Aqui Qual você mais tem prazer de usar? Nenhum, né? É Você já pensou se você não precisasse Dos óculos de grau? Para mais nada É tanta liberdade Que mudaria a sua vida Não é verdade? Praticar esportes Atividades Tranquilamente Sem precisar dos óculos Trabalhar Você que trabalha Na mão de obra Precisa do óculos Já pensou? Pare de sonhar Que em apenas Alguns minutinhos O HCO realiza Esse sonho pra você Vou te explicar O HCO conta com um aparelho O aparelho Mel 90 Das AIS Ou das AIS É uma super tecnologia alemã Que corrige a sua miopia O astigmatismo O hipermetropia Ou a vista cansada Em altíssima performance E segurança E o melhor O procedimento é rápido 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 É mais rápido Do que tudo isso Que eu estou explicando Pra vocês aqui E sem nenhuma dor E você volta pra casa No mesmo dia Aproveite que o HCO Possui vários convênios Você tem convênio? Se você que está assistindo Não tem convênio Calma Respire Não se preocupe Porque se você assiste O Balan Geral Todos os dias É amigo do Rafael dos Anjos Aqui ó Pode ligar lá e dizer Eu pedi pro Rafael dos Anjos E ele me indicou E eu quero um desconto especial E você vai ter E vai se surpreender O HCO fica na Avenida Getúlio Vargas Número 1700 E o telefone Esse pra você ligar É o 3291-2400 3291-2400 Entre em contato Faça uma consulta E aproveite HCO É oftalmologia de ponta Cadê o celular? Tá com o celular aí? É Cuidado Principalmente quando você estiver circulando E dependendo do horário Teve gente que Acabou sendo roubado Durante a madrugada Na cidade de Uberaba Gabriela Francis Tem as informações E evidente Esse jovem acabou ficando Sem o celular Né Gabi? Isso mesmo Rafa Um jovem de 23 anos de idade Teve o celular roubado Na madrugada de hoje No bairro Recreio dos Bandeirantes De acordo com um relato Que ele passou Para a polícia militar Ele estava voltando Da casa da namorada A pé E ao passar Pela passarela Que liga os bairros Parque São Geraldo E Jardim Maracanã Ali próximo A BR-050 Ele percebeu Que um homem Começou a segui-lo Logo depois Esse homem Já o abordou E mandou Que ele entregasse O celular Como o local Onde ele estava Era por volta Das 3 horas da manhã Estava deserto Não tinha ninguém Para que ele pudesse Pedir uma ajuda Esse jovem Acabou entregando O aparelho celular Para esse assaltante Que em seguida Fugiu O boletim de ocorrência Foi registrado Mas até o momento Ninguém foi preso Esse suspeito Tem se safado Até o momento E os moradores Do bairro É que ficam com medo Porque o ideal Era que as pessoas Pudessem transitar Pelas ruas Independente Do horário Com tranquilidade Sem medo De que algo Como isso Pudesse acontecer Mas infelizmente Esse jovem De 23 anos Teve o celular Levado Um prejuízo Com certeza Muito grande Né Rafa? Exatamente Muitas vezes As autoridades Falam Olha Toma cuidado Em relação A circulação Com o celular Não olhe o celular Durante a madrugada Onde você vai guardar Mas na verdade A situação Tem que ser diferente A gente teria que ter liberdade Para ir e vir Com tranquilidade Até porque A nossa lei Prevê que a gente Tem essa liberdade Entre aspas Obrigado Gabi Pelos detalhes Aqui no nosso Balanço Geral Em relação a isso Cuidado com o celular Grave acidente Foi registrado Na manhã de hoje Na BR-365 Isso próximo A comunidade Veredas de São Gonçalo Ali do Abaeté São Gonçalo do Abaeté De acordo com as primeiras Informações Da Polícia Rodoviária Federal E também do Corpo de Bombeiros Esse acidente aconteceu Bem no comecinho Da manhã Era aproximadamente Uma seis horas As carretas Colidiram Bateram frontalmente E pelas imagens Como você está vendo É possível ver Que elas saíram da pista E ficaram muito danificadas A perícia foi chamada Já que um dos motoristas Infelizmente Não resistiu Morreu no local A dinâmica A dinâmica ainda está Sendo apurada Tentando entender Por que um dos motoristas Acabou invadindo A perícia contrária E se Essa colisão frontal Aconteceu Nesse caso A gente segue acompanhando Ao longo da nossa programação A gente vai estar trazendo Outras informações Aí falando em acidente Deixa eu conversar Mais uma vez Com o nosso repórter Rafael Ribeiro De Pato de Minas Essa semana Infelizmente A gente trouxe notícias De acidente envolvendo Motociclistas Um que morreu Lembra? Lá na região central da cidade Depois de um acidente Nós tivemos uma atualização Uma servidora De Pato de Minas Morreu depois De ser atropelada Por uma moto Ser atingida Por uma moto A vítima Tinha apenas 53 anos Esse acidente Foi flagrado Por câmeras de segurança Ela que estava Há um tempo Internada Infelizmente A triste notícia Para a família E para os amigos Dessa servidora Né Rafael? Infelizmente Rafael Essa mulher Ficou 14 dias Internada No hospital regional Aqui de Pato de Minas Lutando pela vida E morreu na tarde De ontem A prefeitura de Pato de Minas Inclusive Já que ela é servidora pública Emitiu uma nota De pesar Sobre a morte Dessa mulher De 53 anos Que atuava Como agente De administração E na Secretaria De Saúde Esse acidente Aconteceu então No bairro Planalto Aqui em Pato de Minas Na avenida Randolfo Borges Ela foi fazer Uma conversão Quando infelizmente Perdeu o controle Do veículo Caiu no chão E uma outra Motociclista Que vinha Acabou passando Por cima dessa mulher Atingindo ali A barriga dela Depois de cair Essa mulher Foi socorrida A outra Motociclista De 33 anos Teve um ferimento No pé Elas foram levadas Até o hospital Às pressas E então Infelizmente Essa mulher De 53 anos Não conseguiu Sobreviver A família Os amigos A todos A nossa solidariedade O nosso mais profundo Respeito Nesse momento Tão difícil De dor Rafa Exatamente Momento muito difícil Momento muito difícil Cuidado Você que tem moto Você que circula Pelas cidades Muita atenção Moto diferente De um carro A gente não tem Muito O que nos proteger O que a gente utiliza De proteção É somente o capacete Eu vou para um rápido intervalo Daqui a pouco Eu volto com outras informações Inclusive eu volto Também falando de esportes Aqui no Balão Geral Até já O Grupo Paranaíba Vem se transformando Uma evolução constante Para chegar no que somos hoje Multiplataforma Bem-vindos ao Paranaíba Mais Um novo portal de notícias Conectado na sua região Agilidade Navegação interativa Uma experiência completa Para o público Novos formatos De distribuição de mídia Conteúdo sobre Política Economia Cidades Comportamento Entretenimento E muito mais Para você O melhor da gente Sempre Acesse www.paranaibamais.com.br Conectado com sua região Criadores de soluções Aqui a gente Customiza Testa Provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos Telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba Faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos experiências Surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram resultados Um novo formato Com a linguagem Muito mais rápida E modifica a vida Todo esse ano Colocando mais novidades No jornal Acompanhar o Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record A audiência Seja no ritmo Do nosso canal Ou no entretenimento Informação da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta Os seus sentimentos Sua emoção Para você Que quer entender Sociais De forma dinâmica Vamos pra você As principais notícias Do agro Todo domingo Às dez da manhã Eu, Grupo Marques De um encontro com você Aqui na TV Paranaíba Até mais O Grupo Paranaíba Vem se transformando Uma evolução Constante Para chegar No que somos hoje Multiplataforma Bem-vindos Ao Paranaíba Mais Um novo portal De notícias Estamos de volta Com o nosso Balanço Geral Muito obrigado Pela companhia Amiga, amiga Alô Marcela Beijo Obrigado Pelo carinho Viu Pessoal do Luizotti De Freitas Acompanhando o nosso Balanço Geral Obrigado Viu Agora É hora de esportes No Balanço João Ricardo Está na ponta da tabela Diz Estava Não está mais Sabe por quê? A gente começa falando Então que ontem Teve jogo da Série B Do Campeonato Brasileiro E o Dado não foi boa Para o América Que acabou derrotado Pelo Goiás Lá em Goiânia Com esse placar Com esse resultado De 2 a 1 O Coelho acabou perdendo Também a liderança Da competição Vamos ver os gols O jogo foi disputado No estádio da Serrinha E quem saiu na frente Foram os donos da casa No início do segundo tempo O goleiro Dalberson Não conseguiu defender O chute de Wellington Pouco depois Marcão Livre na área Usou a cabeça Para aumentar a vantagem Do Goiás No finalzinho da partida Juninho fez o gol De honra do América 2 a 1 Com o resultado O Coelho deixou A liderança da Série B E agora ocupa O terceiro lugar Na tabela de classificação A gente tentou jogar Tentou ter o controle do jogo Como é característico nosso Logicamente a gente está Muito frustrado com o resultado E vamos trabalhar Para melhorar para o próximo O América perdeu a liderança Para o Havaí Que é o primeiro Quem é que está em segundo? Agora? É porque ele falou na reportagem Que o América está em terceiro Quem é que está em segundo? Você quer falar você? Não pode falar É um time que voltou a vencer Ficou quatro jogos Sendo derrotado Empatou com o Mirasol E agora venceu 1 a 0 1 a 0 É, Chapecoense E aí, você quer falar? É, é o meu Santos Mas eu estou pensando aqui Com esse histórico Que você passou Eu acho que é melhor Ficar quieto Esse sorriso Eu não sei se dar muito tempo Não, viu? Não, não é bem assim Mas o jogo parece estar virando Tem muita mais bola Para rolar na Série B do campeonato E a gente vai seguir acompanhando Vamos pular de série agora Vamos subir Pegar o elevador Como você disse Quem sabe ano que vem A gente vem junto nessa Mas por enquanto Logo mais tem Série A O Cruzeiro enfrenta o Criciúma Lá em Santa Catarina Olha só Antes da partida Teve reforço confirmado Em entrevista com os diretores do clube O clube inclusive Oficializou a contratação Do volante Wallace O jogador Que tem 29 anos Já estava em BH Há uma semana Passou nos exames médicos Assinou o vínculo com o Cruzeiro Até 2028 O Wallace é um dos sete reforços Então do Cruzeiro Nessa agenda de transferências A gente acompanha agora na reportagem Alexandre Matos Fechou a contratação De sete jogadores São jogadores que estão No seu auge de idade De maturidade Mental Físico Titulares em sua equipe Ou seja O Cruzeiro Foi cirúrgico ali Para tentar Adquirir E participar desse projeto Alavancando cada vez mais O time fez contratações pontuais E não pretende fazer novas Para esta temporada Nós encerramos as nossas contratações Para essa janela Salientando que fizemos isso Antes da janela abrir Que é muito importante São poucos clubes hoje Que fazem esse tipo de trabalho Um trabalho consciente Contratações pontuais Dentro de um planejamento Dentro do orçamento Já Pedro Lourenço Falou sobre os rumores Da possível negociação De Gabriel Barbosa O Gabigol Atacante do Flamengo É um jogador Que dispensa comentário Mas nós não Duas coisas Nós não temos Nem caixa para comprar Mas não está nos nossos planos Alexandre Matos Revelou os objetivos Do time neste ano No caso do campeonato brasileiro A gente imagina E a gente vem trabalhando Para estar sempre ali Naquela parte de cima Que é o que nós estamos conseguindo agora Na sul-americana Nós vamos ter um adversário Dificílimo das oitavas Tanto independente do Elvale Ou Boca Juniors Será um adversário Dificílimo O Cruzeiro vai com muita força Para avançar Para as quatro Para sempre Quem sabe estar na final E quem sabe ser campeão Quem sabe né Agora o Cruzeiro Inclusive a gente falava Sobre isso aqui Essa semana O Cruzeiro está com um timão mesmo E tem reforços importantes chegando E é um time que promete Surpreender no campeonato brasileiro Ao que parece A diretoria preparou bem Esse período Essa janela de transferências Inclusive para continuar Eu acho que é o time Que mais teve vantagem Inclusive em relação a essa janela Pois é Sobre administrar bem Então até recurso financeiro Foram sinceros ali Nessa entrevista coletiva Do Cruzeiro Agora a gente fala do Atlético Viu Porque hoje o Atlético Entra em campo O Galo enfrenta o Flamengo Às nove e meia da noite Na Arena MRV E tem reforços então Entre os relacionados Pelo técnico Gabriel Milito Para a partida de hoje Otávio Que já estava fazendo atividades Em campo Há alguns dias Como você acompanha na tela Foi liberado Pelo departamento médico E pode ser a novidade No meio campo do Atlético O volante No mínimo Será a opção No banco Otávio está fora do combate Desde maio Mas treinou normalmente ontem Além disso Gustavo Scarpa E o Bruno Fuchs Que cumpriram suspensão Na última rodada Também estão à disposição Para o duelo Contra o atual líder Da competição A dúvida fica por conta Da volta de Vargas Depois da eliminação Do Chile Na Copa América O retorno do atacante Estava previsto para ontem Mas o voo Que o traria De volta ao Brasil Foi cancelado A nova previsão É que ele chegue A BH Capital Ainda hoje Claro que o Atlético Também tem baixas Com uma lesão No pubis Zarate o segue Na fisioterapia Everson Lemos E Saravia Também seguem Em tratamento No departamento médico O Galo Não vence Na Arena MRV Há quatro jogos E essa é a pior sequência Desde a inauguração Do estádio Para voltar A briga pelo título O time vai ter que Tirar os pontos Do líder Que está A nove pontos À frente do Alvinegro Ou seja O desafio É grande E já vou Alertando Torcedor do Atlético São muitas as baixas Que olha Se jogar O que jogou No último jogo Vai ser goleado Vai ser goleado Pode se preparar Porque o Flamengo Não está nem aí Para o que está acontecendo E são vários Os lesionados O Saravia Inclusive Também está lesionado São vários Os jogadores Então atenção Se o Atlético Jogar O que ele jogou Contra o Atlético Goianiense Vai ser goleado Vai ser goleado Comparando os dois times Vai ser goleado Cenas para as nove e meia Da noite de hoje E aí Rafa A gente continua Tem mais uma reportagem Especial que a gente preparou Para quem não vai acompanhar O nosso balanço geral Vamos lá Você já pagou Hoje O exercício Conta eu sei que Hoje eu não paguei Conta eu estou pagando Todo dia Meu Deus Porque está ficando Um pouquinho mais frio O clima tem esfriado De manhã A noite Que é o horário Que muita gente gosta De ir lá para o Parque do Sabiá E aí fica mais difícil Aquela preguicinha De praticar um exercício Não é não E o sol está tímido No meio dessa semana Inclusive ele demorou Para aparecer Está preguiçoso E aí o recado é o seguinte O exercício Precisa ser feito Mas esse momento Cuidado Também precisa ser redobrado No inverno O risco de infarto Olha só essa informação Pode ser até 30% maior De que em outras épocas Do ano E aí quer saber Como se preparar Para passar por isso Tranquilamente Sem preocupação E cuidar No nosso coração É o mais importante Tem gente que maltrata Nosso coração Não é não? Mas aí tem como a gente cuidar Vamos ver o que é importante Foi jogando futebol Em um dia frio Em São Paulo Que Marco Levou um dos maiores Sustos da vida No momento do infarto Eu senti apenas Que a minha energia Estava se desfazendo Como se fosse um disjuntor Sendo desligado E aí eu caí em campo E depois recebi Todos os procedimentos Dos primeiros socorros Que me ajudaram A me recuperar Professor de educação física Atleta Saudável Nada disso Livrou o Marco De sofrer um infarto Não tinha nenhum tipo De antecedentes Fiz os exames Há oito meses atrás A minha médica Diz que estava tudo bem Três meses depois Ele está se recuperando E na época Não sabia que corria risco Fazer exercícios Quando a temperatura Está baixa Não exige apenas Mais roupas Mas também Mais cuidado Nos dias frios Os parques Ficam assim Um pouco mais vazios Mas sempre tem aqueles Que vencem a preguiça E levantam cedo Para fazer exercícios Apesar de ser sim Uma atitude recomendada É preciso ficar atento No inverno O risco de infarto Pode ser até 30% maior Em relação às outras épocas do ano Isso se deve A alguns fatores Fisiológicos Que é a vasoconstricção coronária O sistema Redução do fluxo de sangue Da artéria coronária Principalmente Durante uma maior exposição De frio Uma redução de oferta Com aumento de demanda Um aumento de demanda Do corpo Para deixar o corpo Aquecido Quem tem obesidade Hipertensão Diabetes Colesterol em excesso Ou sofre com estresse Corre mais riscos De ter infarto A recomendação Para esses pacientes É fazer uma boa avaliação médica Ruth tem 70 anos E Miguel 69 Estão praticando corrida Em um típico dia frio paulistano Porque estão com os exames em dia Eu faço todo ano Esse controle Aliás eu acabei de fazer Está tudo bem Está tudo Até o médico brincou Falou Para a sua idade Seus exames estão ótimos Está liberada para correr Liberada para correr Mesmo para pacientes saudáveis O recomendado É fazer consultas Com um cardiologista E quando fizer exercícios No frio Tome alguns cuidados Como usar roupas corretas Evitar os piores horários Os horários muito cedo Ou muito à noite Que são os horários De menor e menor temperatura Tentar horários mais Durante o meio do dia Para pessoas idosas principalmente Fazer um uso de vestimento adequado E proteger a cabeça A cabeça A gente perde muito frio pela cabeça O importante é sempre cuidar da saúde Não importa a temperatura lá fora Metade roupa de academia E metade roupa por frio Gente, não estou acostumada Com frio assim não Eu comecei a fazer atividade física Tem mais ou menos um ano Eu perdi mais de 20 quilos Minha vida mudou completamente Hoje em dia eu não me vejo mais Sem atividade física Atividade física realmente Transforma as pessoas Nós não estamos falando Em relação só ao emagrecimento E a saúde física Mas até mesmo emocional Quando a gente faz Esse gasto de energia Ele ajuda demais A relaxar todos os problemas Que a gente encontra no dia a dia As angústias e tudo mais A atividade física também faz a diferença Em época de frio Como nós estamos vivendo Claro que nós estamos Em uma região Que é muito diferente Quando a gente trata frio As pessoas não podem se esquecer De exercitar e tomar muita água Porque a umidade fica lá embaixo E tem que criar coragem Levantar cedo ou depois do trabalho E dar uma caminhadinha E a dica que é importante É lembre-se sempre De a gente dar aquele pulinho no médico Verificar como é que está O funcionamento do nosso organismo O coração Colocar na rotina né Antes de qualquer mudança É importante Se preparar e cuidar dele Você está cuidando do seu coração? Coração Está cuidando do coraçãozinho? Eu estou cuidando Como é que está o coraçãozinho? Ah Marca uma consulta aí né Caminhando Grande abraço João Ricardo Até amanhã gente Até amanhã Grande abraço Sucesso Ficou até sem jeito Vocês viram? É Vamos fazer uma pausa Na programação Momento de oração Aqui na TV Paranaíba Com o Bispo Gustavo de Souza E em dois minutinhos Nós estamos de volta Bispo Bem-vindo Boa tarde Olá Rafael e amigos Boa tarde Que o Espírito Santo Abençoe Em nome do Senhor Jesus Nós vamos ver agora O testemunho do Douglas Que desde pequeno Desde criança Teve problemas muito fortes Na sua vida Mas através da fé A vida do Douglas mudou A sua também Ela pode mudar Prepare um copo com água Daqui a pouquinho A gente vai fazer uma oração de fé Em seu favor O vazio começou na minha vida Quando eu sofri o abuso sexual Aos meus sete anos Eu fui abusado Pelo familiar meu E isso acabou desencadeando Em mim Muita raiva Muito ódio Eu era uma criança Que não conseguia confiar Nos demais Por isso eu acabei Sendo muito Fechado Uma pessoa muito fechada Muito oprimida E vivia naquele Ciclo que era só eu E essa solidão Me fez pensar No suicídio Me fez pensar Em acabar Com toda aquela situação Na sacada da minha casa Eu olhei pra baixo E pensei Aqui eu vou acabar É nesse momento Que eu vou colocar o fim O fim do meu sofrimento Sozinho eu não conseguia mais Sozinho o meu vazio Não era preenchido Sozinho eu não conseguia Me fazer feliz E se eu era um jovem Que procurava Na bebida Na amizade Se eu era um jovem Que procurava Na pornografia Que eu procurava Ser aceito pelas pessoas Acabou aquele fim Acabou Aquele vazio Que existia dentro de mim Porque ele me preencheu Com o Espírito Santo Eu perdoei os meus pais Eu perdoei o abusador Eu perdoei a mim mesmo E isso fez toda a diferença Na minha vida Porque Deus Ele colocou o fim O fim no meu vazio O meu sorriso A minha alegria Não é falsa Não é de fora pra dentro Pelo contrário É de dentro pra fora Hoje eu posso dar Aquilo que Deus me proporcionou Graças a Deus Hoje a vida do Douglas Está abençoada A sua vida também Ela pode ser abençoada Prepare seu copo com água Vamos falar com Deus Nosso Deus E nosso Pai Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Estamos aqui na sua presença Entramos na casa Dessa Senhora Desse Senhor Que nos dá Meu Deus A licença De entrar agora E pedimos por eles Por essa família Que está Meu Deus A ponto de se separar Existem muitos problemas Enfermidades Brigas Vícios Mas que o Senhor Venha tocar nesse momento E abençoar Consagra essa água Com o seu poder Em nome do Senhor Jesus Amém Bebam todos Do seu copo com água E nós te esperamos Em uma de nossas Igrejas Universal Do Reino de Deus Aqui na nossa sede Avenida João Naves De Ávila 261 Te esperamos Obrigado Bispo Lembrando que amanhã Tem mais momento de oração Aqui na programação Da nossa TV Paranaíba Gente Um incêndio Em uma casa No bairro Morada da Colina Ou melhor Num apartamento No bairro Morada da Colina As chamas começaram No início da tarde de hoje Os bombeiros Estiveram no local Para atender Essa ocorrência Nesse residencial Que fica na rua Oscarina Cunha Chaves Lá no bairro Morada da Colina Você está vendo imagens Do edifício E como ficou ali A parte externa Do edifício O incêndio O incêndio foi no Décimo primeiro andar Do prédio E atingiu a sala E também a cozinha Foi feito aí O resgate De um cão Que tinha ficado Dentro do apartamento O apartamento Foi isolado A defesa civil Foi chamada E observe comigo Essas imagens Nas imagens internas Do apartamento Muita destruição Muita fuligem Espalhada Pelo imóvel Paredes Também Que acabaram danificadas A máquina de lavar A geladeira Muitos pontos Atingidos Por esse incêndio As causas Ainda estão sendo Investigadas O importante É que ninguém Ficou ferido Em relação a esse caso Os bombeiros Então fizeram Esse trabalho Ali no bairro Morada da Colina Muita gente se assustou E incêndio que aconteceu Agora há pouco Agora há pouco E essa é a parte externa Do prédio Que ficou danificado Também Com a pintura danificada Depois desse incêndio Eu vou para um rápido intervalo Daqui a pouco Eu estou de volta Domingo Seis da tarde A competição Dos jovens talentos Vai começar Estreia A nova temporada Do Canta Comigo Team Balanço Geral Oferecimento Azulinha Promo Show De prêmios Para você Compre Cadastre E concorra Oral Únique Aqui Cada sorriso É único Armazém Casa E construção Mix Completo Para sua obra Do piso Ao teto Uniub Faça já Sua transferência E ganhe Seis meses De mensalidade ABC Atacado E varejo Seu parceiro Da economia Siga Siga nosso canal De ofertas Eu estou vendo Aqui Que o gerente Armazém Liberou Só para essa semana Mais ofertas Absurdas Eu não acreditaria Se não fossem Do armazém Vem buscar Porcelanato Via Rosa Por apenas R$ 34,90 Coluna 516 Só R$ 79,90 E caminhão De areia Só R$ 799 Com frete Grátis Para Uberlândia Para o armazém Forte no básico E forte no acabamento Aqui no Trevo Do Belvedere No Senai O presente Para inventar o futuro Vencer o presente E fazer o futuro Com o Senai Você Na mg.com.br Vai no Marte Minas Vai, vai Qualidade, preço baixo Todo mundo vai Vai no Marte Minas Vai, vai O maior e mais completo De Minas Gerais Água sanitária Classic 5 litros R$ 7,98 Amaciente de roupa 5 litros R$ 15,98 Feijão carioca Quilo R$ 3,98 Frango inteiro Ferreiro Quilo R$ 6,98 Leite logo a vida Lito R$ 4,38 Vai no Marte Minas Uai Qualidade, preço baixo Todo mundo vai Dois irmãos Deram início A uma rivalidade Que começou No ventre da mãe O filho Que queria ser O primogênito Ele não aceitou Esse papel De segundo De agarrado No pé do irmão E sim Ele queria ser o líder E que os outros Estivessem atrás dele Cruz Para formar uma grande nação Heróis eternos Estamos de volta com o nosso balanço E ela já está aqui junto com a gente Minha amiga Mônica Cunha Oi Mônica Boa tarde meu anjo Bem vinda Oi Rafael Boa tarde para você Quarta-feira Coração da semana Como é que a gente está? Feliz da vida Não podemos reclamar É isso mesmo Amanhã estou de volta E eu quero trazer uma questão importantíssima Para você Meu amigo Minha amiga Que acompanha aí o Manhã Total Logo cedinho Com a sua xícara de café Amanhã nós vamos conversar Sobre um aumento significativo Que tivemos No início deste ano A respeito da violência patrimonial Contra idosas Eu vou conversar ao vivo Com uma advogada Você vai entender O que é essa violência patrimonial Por que ela acontece Como identificar E claro Os caminhos na justiça É amanhã Rafael Às 7h30 E está assim Tem muito mais Não vai perder Combinado Mônica Todo mundo ligado 7h30 da manhã Mônica Cunha Antes um pouquinho 6h30 tem Maria Gevásio Com balanço geral Manhã Gente pô Você que está me acompanhando Aqui no nosso programa Percebe que eu fico sempre de olho Também no meu celular Por quê? Porque a minha equipe toda Também se comunica comigo A gente fica de olho Em tudo que está acontecendo Isso faz parte Da nossa rotina de trabalho O celular Faz parte Do seu dia a dia Certo? E você utiliza Para realizar Quais atividades? Já pensou? Se informar Redes sociais Falar com os amigos Saiba que este aparelho É o principal dispositivo de acesso É o principal dispositivo de acesso Para os entrevistados entre 9 e 17 anos Sendo o único de conexão Para 20% deles Essa informação faz parte de uma pesquisa Sobre o uso da internet Por crianças e adolescentes Não é à toa que tem crescido A procura por aulas de informática Por parte de adolescentes Para ficarem mais atualizados Com o computador Já que o computador Que para a gente Foi uma grande novidade Para eles É algo antigo Que precisa ser Aprendido Porque tudo Normalmente é feito No celular Nem tudo o que o Diego faz No celular Ele consegue Com a mesma desenvoltura No computador Estou apanhando aqui na digitação Mas isso aqui vai me ajudar bastante Mas no celular digita rápido? No celular Eu prefiro celular Mas estamos aí Tentando fazer o melhor No computador Parece irônico Mas a geração Que nasceu na era Da tecnologia Está enfrentando Dificuldades Tecnológicas Principalmente Quando chega a um mercado de trabalho Onde nem tudo se resolve Pelo celular Às vezes As dificuldades encontradas No processo seletivo É exatamente Pelo baixo uso Do computador O computador Por parte dessa geração É utilizada mais Para jogos Então Acessar um jogo Baixar os mods Caracterizar os personagens Tudo isso é feito Com muita facilidade Mas em um processo seletivo Você quer ver o conhecimento De uma redação De um texto O uso de um aplicativo O uso do um word Elaborar uma planilha Em Excel Então às vezes O jovem nem sabe O que é Excel Realizar uma apresentação No powerpoint Então Em processos seletivos A gente acaba observando Essas dificuldades Uma pesquisa Que avalia o uso Da internet Por crianças E adolescentes No Brasil Mostrou que o celular É o principal dispositivo De acesso Para quase todos Os entrevistados Entre 9 e 17 anos Sendo o único Meio de conexão A rede Para 20% deles Não é à toa Que tem crescido A procura por aulas De informática Por parte de adolescentes Aqui nessa escola De computação Que fica no centro De Uberlândia Cerca de 75% Dos alunos São jovens A partir de 14 anos A maioria deles De olho No primeiro emprego É o caso Do Davi Com 17 anos Ele nunca trabalhou E acredita que Antes de distribuir currículo Precisa de mais conhecimento Basicamente O pacote completo O Office Que eu acho muito importante Nas empresas O Excel O Word Atualmente até o Power BI Também Pede muito essa parte Da informática Tirando a parte básica De mexer no computador Aprender a gerenciar arquivos Essas questões Que envolvem a informática Nas aulas Os alunos aprendem Noções básicas De informática Voltadas para o mercado De trabalho Aquela pessoa Que realmente Não tem contato Com nada Ele vai aprender Desde o básico Que seria ligar o computador Como utilizar o mouse Como utilizar o teclado Os aplicativos básicos Ali do Windows Que seria o que? Um WordPad Por exemplo Para fazer editação De texto simples Até os programas Mais avançados Que complementam O pacote do Office Igual o Word Igual o Excel Um PowerPoint Quem diria Que a geração Z Fosse precisar De ajuda tecnológica Daqueles que nasceram Na época do WWW Hoje no mundo O principal é isso aqui É o TI E pelo menos Com a informática básica Consegui mais empregos Emprego mais fácil Em certas áreas Exatamente E isso chama atenção Também das escolas Profissionalizantes Esse mercado É um mercado Que vem crescendo Os jovens Dessa geração Onde nasceram já Com um touch na mão Com um celular na mão Precisam aprender A mexer no computador É Precisam aprender A mexer no computador E entender o funcionamento Dessa máquina Porque hoje O celular realmente Deixou tudo muito mais fácil Muito mais acessível Mas para trabalhar Para criar planilhas Para organizar tudo É preciso fundamental Você entender um pouco De informática Da computação Sensacional Essa é uma notícia Que nós não imaginávamos Que iríamos repassar Mas está aí Essa é a atual realidade Amiga e amiga Que acompanha A nossa programação Gente boa Falando em computadores Você sabe que a hora Da venenosa está chegando E elas estão aqui Todas prontas Preparadas E eu tenho curiosidade Para perguntar algo Sobre internet Sobre computadores Para a nossa querida Dona Edna Dona Edna Como é que vai a senhora? Boa tarde Dona Edna Boa tarde Eu estou sentindo Que você está querendo Me pôr Judite linda Coisa Tudo bem Olha Gostei do cabelo Judite Está maravilhosa Muito obrigada Tem só duas semanas Que eu estou assim Ellen maravilhosa Também Poderosa Hoje eu reparo É verdade Eu reparo Eu não sou Reparo Hoje vem cá Me dar um beijo Aqui Viu Nangelo Dá um beijinho Aqui Estava muito bem Meu cabelo Muito bem Muito obrigada Dona Edna Pois não Eu sou do tempo Da internet discada Depois da meia noite Que você entrava Vamos deixar esse assunto Mas é Dona Edna Você pagava um pulso Eu sei Mas é que Às vezes a minha mãe não sabe Ou não sabia Tá bom É Dalva Vem Vamos contar tudo Qual é a minha fã Da dona Dalva Estrela Dalva Dona Edna Pois não Se eu sou do tempo Da internet discada Olha lá A senhora É do tempo do que Em relação A comunicação Bombo correio Você não sabe Dona Edna Estava lá Do ladinho Do Lima Duarte Quando elas foram Abrir a televisão Lá na TV Tupi Não foi assim Mas na minha época Nós conversávamos Mais, né Tinha que dar o recado Falava assim Minha mãe falava assim Edna Vai na casa Da Marinha Depois Lá da Alta Rota Para dar o recado Para ela Aí às vezes Nós ia a pé Porque aí A comunicação Era a pé Ou era de cavalo Também Aí dependia Dos recursos Demorava só um pouquinho Para dar os dois piquinhos azuis Mas chegava Chegava Quando você chegava Você falava O que era para falar mesmo Pô, agora vai lá Dá um branco Nossa, misericórdia Minha mãe quer falar com você Fala assim É, vai lá Fala com a minha mãe Mas como A comunicação evolui Facilitou demais da coisa Por exemplo Você que é estudante Hoje quando você precisa Fazer uma pesquisa Você vai No celular Pois é Certo Canais de busca De pesquisa De tudo quanto é jeito E algumas nem são verdadeiras Mas tá Antigamente Dona Edna Vamos fazer um trabalho De escola Ai, não me lembro Se não que dá raiva Por que? Que raiva Que deu Tem que ir na biblioteca Tem que entrar Tem que ser sócio Da biblioteca Não é? Isso aí ainda tava no lucro Que é público Teoricamente Mas o Nivaldo uma vez Vendeu o nosso chevette Pra comprar Que as enciclopédia A Barça Ah, na minha casa tinha também Olha você que arrepiado Minha mãe doou Minha mãe fez doação Aí colocou que tanto de trem lá Menino nem abria não Abria só no fim do bimestre Pra fazer trabalho Ficava aquele trem Enchendo Tem muita gente assistindo Nem sabe o que que é isso Minha casa tinha Minha mãe doou Mas a Barça era maravilhosa É, enciclopédia A Barça A Barça Aquele negócio Que põe os carros Atravessas De um lado pro outro No Rio Eu sei o que que é A ignorância De si Nem ignorância Barça Nasceu em 2000 E alguma coisa Não vai ter Não é isso não gente O que que é Barça A Barça É um conjunto De livros Grosso Que falava Sobre a história De tudo E era muito bonito Além de tudo Era muito bonito Não era? Era muito bonito Eu achava muito bonito Nossa E algumas partes Viam com ilustração Pequenininha Sensação Ficou maravilha Eu tava contando Pra minha amiga Lília Que quando eu assistia A Fórmula 1 A gente não tinha Não tinha recurso Não tinha nada Na televisão Aí eu assistia Falava uma palavra Circuito de Hockenheim Gente onde é que fica isso? Aí você ia lá Falar entendeu? No mapa né Ia buscar Nossa Tem também Os livros de mapa Lembra disso? Como é que chama? Não é que chama? Atlas Atlas O Atlas Tanto que você aprendia Você tinha que pesquisar Olhava, marcava Lembra? Que legal E igual a Ellen Falou do Hockenheim? Hockenheim É uma cidade Aí tinha que ir na Barça Procurar É lá na Alemanha Cidade da Alemanha Onde é que tem circuito E tanto que era legal Não era? Aí era divertido Não, e outra coisa Quando você pesquisa Era difícil Mas era bom Se você tem a dúvida E vai lá pesquisar Você aprende mais E gasta caloria Você presta mais atenção Depois né Marca mais na sua memória Gente hoje em dia Estudia Eu tava vendo um vizinho Da minha filha lá Da Claudineia A vizinha dela Tem três meninos O do meio É conversa com o telefone Ele vai fazer matéria E fala assim O que que é relevo Não sei o que Para o relevo É já dito pro menino É, mas hoje tá assim E com a inteligência artificial Então a situação vai ser ainda Mais fácil Exatamente No futuro vai ser assim Você tá lá na mesa de cirurgia Pra ser operado O médico fala Como tirar a vesícula Então você pega Vai, vai, vai Não Pegue pisturi Toma aquele acento Que a gente tem que tirar Ele não tira da coisa Aí você esteve Pergunta O que é o pisturi O meu medo Ai Jesus amado Coitou a pena Aí eu quero Eu quero ir embora Antes desse tempo Não, não, não Usem para o bem Inteligência artificial Por favor Esse é o nosso pedido Use a tecnologia Para o bem Não só a inteligência artificial Mas eu tenho medo Mesmo dessa Dessa brincadeira Daqui a pouco Aparece a propaganda Faça você mesmo Faz tudo Ai, creio Ai, creio Vem embora Beijo no coração Amanhã estamos de volta Com mais Conversa Com o nosso Balanço geral E a hora da Venenosa Está no ar A gente começou o programa moderno e gostei Super moderno Não sei o que que é Mas é boa É in my house É não É não? É uma outra cantora Que é maravilhosa Eu estou pensando que ela é ela É a Sula Miranda Deixa a Sula cantar Amiga da Carmen Miranda Pode ser um cara Pode ser um cara também A gente não sabe Mas eu acho que é uma força Não sei Daqui a pouco o Sal fala pra gente Mas o que interessa é que hoje é quarta-feira Já chegou metade da semana Ai, Jesus Passa rápido, né? Passou Passou e está passando Estamos, gente, em julho Metade do ano Meu labirinto atacou O que foi, gente? A gente foi ficando longe, assim, da tela Beba água Toma água, hein Ai, tô Obrigada Saúde, meu Deus Ó, vamos começar que hoje é quarta-feira Espero que esteja tudo bom aí na sua casa Porque por aqui, graças a Deus, tudo bem Tudo bem Está tão bom que o povo está até casando Tem música de casamento? Vamos lá Prepara o arroz Pode jogar pra riba Que os noivos já estão entrando Já tem até data O casamento Ó É em outubro? O casamento É em outubro? Maraísa vai casar com o Fernando Didi Mocó Não, eu falo Mocó Ah, não é Mocó O Didi não tem, não O Didi que é vocalinho Ah, o Didi é outro Mas o Mocó é dele também Ele é Mocó Fernando Mocó Fernando Mocó e a Maraísa Vai casar Já tem data mesmo? 3 de outubro Chique, gente Ela arrumou uma data Em meio à agenda muito apertada da dupla Aham Então a irmã Da Mayara Vai casar A Maraísa vai casar A Maraísa Ixi, agora tem Eles se conheceram criança ainda Na infância Isso é fofo, vai Se conhecem, né? Mesmo Namoraram Começaram a namorar Deram um time no ano passado Voltaram agora com toda a força Para casar Coisa boa Amara que dê tudo certo Será que o Fernando Vai entrar cantando no casamento? Gente, agora eu fico pensando aqui Imagina se a Mayara Resolve voltar com o Fernando Na janela? Ai, credo Aí fica Fernando, Fernando Não, não, porque o Mocó É uma Fernanda Um é Mocó e o outro é Bocó É mesmo? Ai, você é besta? Gente, mas eles estão apaixonadinhos, né? Estão apaixonados Eles só já estão usando Aliança Essa Aliança custou cada uma 20 mil reais Não, e é um amor de infância Pensa pra você ver Tipo assim Eu acho que é sem interesse, entendeu? É verdade É genuíno Ela não era famosa Era gordinha Assim, não era tão, assim, né? Chegada na mídia É verdade Ela entra cantando uma música Aí o Fernando entra cantando outra Eu podia cantar Que ela te conhece criança Quando você morava na aldeia Não, para, Dona Edson Você era uma menina Ai, eu controlo ela Eu controlo ela De chinelinho no pé Ai, que horror Mas que vai ser chique Vai, ela tá muito bonita Olha lá, gracinha Os dois são só os amores ali plantados É dia 3 de outubro? É 3 de outubro Que bom que vocês avisou com o precedente Será que a gente podia? A gente podia parar lá, hein? Vou colocar na minha agenda Que eu acho desfeita, né? Eu não vou, não Porque eu acho que as tenham querido Que eu gosto de comer coisas exóticas Será? A gente vai lá só fazer bagunça Fica um pouco de medo Eu adoro a bagunça Eu gosto de fazer bagunça Se você for na hora Não tem problema Que o buffet já vai tá pronto Tem isso, né? É Então tá Vai correr E a coisa é chique, né, gente? É, você E pensa o tanto de famoso Que vai ter Os contratantes já fica de olho Em dia 3 de outubro Vocês já não vai precisar contratar Já pensou? Vai ter um monte de gente lá Se cada um dos convidados Derem uma palinha Imagina Já viram Não precisa nem contratar a banda É verdade Contrata a banda Não precisa contratar o cantor Cada um vai lá e cantar a música Já viram o festival E tá todo mundo de hoje agora Dia 3 de outubro 3 de outubro Felicidades, casal Que amor mais bonito Agora falando de coração Que Deus conserte Deus abençoe Vamos falar agora Da menina cantora Pitty Que a Pitty A menina Ela é a roqueira, não é? A roqueira A música que ela canta, gente Como é que chama? Te vejo errado E não tenta tu indivíduo Que achei na primeira pedra Exatamente A da prega Ah, eu já tava exceto Quando faz outra pessoa Tem muita música, né? Mas a Pitty Ela precisou passar De uma cirurgia de emergência Por quê? O que foi por falar em pedra? Foi pedra no rim? Não Não contaram o que que é Dizem que foi uma cirurgia rápida De emergência Mas ela teve que cancelar alguma coisa? Teve Ela vai ter que ficar fora dos palcos Por 10 dias Então ela não pode fazer os shows Estavam marcados pro dia 4 Amanhã em Volta Redonda Dia 5 em Sorocaba Ah, em Sorocaba, São Paulo E 6 em Divinópolis Aqui em Minas Gerais Então ela não pode participar Ela não pode fazer esses shows Por conta dessa cirurgia Claro, depois vai ser reagendado A ideia dela é voltar E fazer os shows Mas nesse momento ela não pode Só que a assessoria dela não contou O motivo da cirurgia da roqueira Pitty Menina, é o que mais deixou nós ficar pulga atrás da orelha, né? Eu queria ficar sabendo o que é que houve com ela Pois é Será que foi o óculos de vesícula? Pois é Às vezes foi assim, né? Ó, pedra no rim Nossa, eu tive uma crise de pedra no rim Vou te contar um negócio Deus me livre Pelo amor Essa aí, Deus me poupou Que eu ainda não tive não Nem certo Melhoras pro Cepit É o povo chamava de Pitica Do Rio, sabe? É Aí virou Pit Agora, quem brotou aqui nessa bancada Foi o Cocalzinho Pra te lembrar da promoção Super Sexta Cocal Miri Todo mundo manda mensagem Eu quero essa sexta Presta atenção Que agora eu vou te explicar Como é que faz pra você ganhar Que é facinho, facinho Vai lá no nosso Instagram Que é o Arroba TV Paranaíba Não é esse aí mais não, ó Esse aí já passou Esse aí tá o antigo É Arroba TV Paranaíba Aí lá tem um retrato meu Você curte o retrato Embaixo dele Você marca dois amigos Carrecha tag Aquela bolinha com o A no meio Aí põe lá Nome de dois amigos Nos comentários E depois você pesquisa lá Arroba Cocal.alimentos Aí você segue o perfil da Cocal Se ficou difícil Você chama um jovem aí da sua casa Que entende de internética Que é cibernética Aí agora tá tudo certinho Ele vai te ajudar Lá no post Tá tudo explicadinho Do jeito que eu falei Você pede ajuda pro jovem Boa sorte Sexta-feira nós conta Quem vai ganhar essa cesta Maravilhosa Oferecimento Cocal Miri Existe arroz E existe Cocal Miri Olha só Essa conversa gosta Vem cá menina Cobrinha Que essa aqui é boa Você vai gostar Vamos lá Parece trem de novela Das mexicanas Ai adoro Aqui as reviravoltas Pela primeira vez A ex-mulher For the first time Oi Eu tô fazendo a tradução pra você Ai não faz isso Que eu perco a linha de raciocínio Ai então tá A ex-mulher A ex-mulher do Timaya Pela primeira vez For the first time Ah não Essa notícia A gente pegou todo mundo De surpresa De surpresa Gente o que que foi Ela não gosta das músicas Não Não menina Deixa eu Não tem ninguém que não gosta do Timaya não Pelo amor de Deus Mas não é isso Eu não tô entendendo É outra coisa muito pior Deixa eu conversar Eu não tô prestando Não tô dando conta A ex-mulher do Timaya Pela primeira vez Falou sobre a briga dos irmãos Lembra da briga dos irmãos? Ah que tem um que é de sangue mesmo E tem outro que é agregado Por você ver É o Léo e o Carmelo O agregado cantava as músicas do Timaya Fazia cover Foi proibido pelo de sangue Pois é Agora a Geisa Que é a ex-companheira do Timaya Fez uma revelação Menina que Caiu em bom a bomba Bomba O que que acontece? O único herdeiro legítimo Na verdade Não é filho do Timaya É o que? É isso mesmo Como assim? É quem? Ela vai explicar Quer ver? Olha lá Deixa eu tomar o cachorro Timaya era dono de uma voz inconfundível Distribuía talento como cantor, compositor, produtor musical, instrumentista, maestro Tudo claro com muito swing Trata a música aqui pra vocês dançarem Geisa conheceu o Tim na década de 70 Ela ainda menina Começou a falar comigo, conversar comigo, que ele queria casar comigo Mas aí nós ficamos, começamos a morar juntos Entendeu? Eu tinha 15 anos de idade O relacionamento de Geisa e Tim foi marcado por idas e vindas E em uma das reconciliações, ela já estava grávida do primeiro filho Tim sabia que não era pai biológico de Léo E não se importou E o Léo mais virou o peixinho dele Ele saia com o Léo todos os dias pra rua, só voltava a noite Menos de um ano depois, Geisa teve Carmelo Ele foi o único registrado pelo artista O macho Leonardo Veio na seroma pra tocar Tim morreu aos 55 anos Tim é até hoje um dos maiores artistas brasileiros Conhecido internacionalmente Sua genialidade pra música é indiscutível Mas a vida pessoal foi marcada por altos e baixos e muitas polêmicas Se atrasava pra shows, às vezes sequer comparecia Tinha problemas com drogas e álcool E a vida em família também era complicada Tanto que mesmo 26 anos depois de sua morte, a herança ainda é discutida Volta e meia aparece alguém dizendo acreditar ser filho de Tim Maia E a briga entre Léo e Carmelo parece longe do fim A disputa resultou em vários processos na justiça Em um deles, Léo pedia o reconhecimento da paternidade socioafetiva Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido de reconhecimento feito por Léo Carmelo também processou o irmão pelo uso da marca e obra de Tim Maia E ganhou a causa A justiça de São Paulo determinou que Léo pague a Carmelo 35 mil reais por cada show feito sem autorização Nós procuramos Léo e Carmelo Maia Mas eles não quiseram dar entrevistas Carmelo cortou ligação com a mãe Justo quando ela tinha algo importante a revelar Quantos filhos a senhora teve com o Tim Maia? Com o Tim, eu acho que eu não tenho nenhum Porque na verdade, o Carmelo Maia não é filho do Tim Maia E o Tim morreu sabendo disso Porque... Carmelo não é filho do Tim? Não é filho do Tim Maia Geisa conta que foi vítima de uma violência poucos meses depois do nascimento de Léo Ao deixar a casa onde vivia com o Tim após mais uma briga do casal Quando eu passei, passou uma pessoa que eu já conhecia mais ou menos Fui, peguei a carona Ele veio me agarrar, veio me agarrou E eu estava praticamente de resguardo, dois meses de resguardo Infelizmente eu nunca falei isso pra ele E ele não é filho do Tim Maia também não Nem ele não é, nem o Léo não é Léo infelizmente É o que eu tenho pra te dizer Por que a senhora decidiu contar isso agora? Por quê? Ele foi convidado pra ir uma homenagem ao Tim Maia O repórter chegou pra entrevistar ele Ele veio te falar do show, da homenagem, né? Tudo foi falar mal de mim Isso é um absurdo Eu acho que ele, como homem, ele não te respeita Não respeita mulher nenhuma Porque se ele não me respeita, ele vai respeitar quem? Eu amo meu filho Eu nunca deixei de amar meu filho Eu nunca vou deixar de amar meu filho Por mais dinheiro que ele tem Por mais que ele fale mal de mim Eu não vou deixar de amar, entendeu? E minhas portas estarão sempre abertas pra ele Menina que história, né? Nenhum filho é dele Ficou de queixo caído Eu sei, eu também fiquei Mas o meu, se eu cair, não volta pro lugar Para com isso Eu vou te falar um negócio É agora que esse menino vai pensar nó Menina, agora é justiça Você vai ter que rever tudo Não, agora vai ter que liberar pra todo mundo, ué Pois é Ou cancela pra todo mundo Não, pelo que tá falando aí, ninguém é filho dele Pois não, é Ninguém Ele faleceu aos 55 anos Teve um... Vai que eu... Um ataque no coração, faleceu Deixa eu ver se eu entendi, peraí Olha aqui, ela tá falando que eles nunca se casaram Não E que nenhum filho é dele Não Ela não tem direito a nada dele? Não Se ela procurar na justiça, com certeza ela tem direito a alguma coisa É que ela... É união estável Tinha união estável com ele Agora, a questão é Como é que essa mulher... Ele viveu com sete filhos dela E nenhum filho é dele? É Menina, você é um... Nenhum mais velho parece com ele, não é só? É, dá de lembrar mesmo O Léo parece ele Agora, que história O segundo não parece O Carmelo não parece não Que coisa Mas o primeiro parece Doido Inclusive canta Parecendo pai Mas eu fiquei com o coração apertadinho Com a Geisa também Que ela tava com o coração quebrado ali, viu? Mas ele passou muita... Ele deve ter passado muita raiva, né? Pra contar isso É verdade, é verdade Vamos ver quem vai virar Ixi Mais um capítulo da novela Vinte e tantos anos E o trem não resolve Gente, agora você pensa Até onde ela deixou isso chegar? Foi? Eu tenho que corrigir esse processo O irmão que não quer dinheiro do pai Mas ele quer cantar as músicas do pai Não pode cantar Só quer trabalhar Isso aí eu achei muito errado Eu também Mas... Só dá um, né? Quem é nós pra julgar? Nós só falam da boca pra fora Mas julgar não dá Ó, por falar em música Tá chegando um show Que tá todo mundo já falando No show do Alain e Aladim Lá no carro de boi E eu tô sabendo Que já tem gente por lá Pra dar notícia pra nós Dos detalhes desse show É o moço que tem a risada mais boa Da face da terra Tarsis Duarte Boa tarde, menino Oi dona Edna Que saudade Oi Judite Oi Ellen É isso mesmo Tá faltando pouco tempo pra esse show Que já tem muita gente aguardando Pra participar De Alain e Aladim Vai ser aqui no carro de boi Com parceria da Paranaíba FM A rádio que tá todo mundo ligado Eu também vou estar por aqui Ô dona Edna Judite Ellen Vocês não querem vir comigo não A gente providencia Eu falo aqui com o Leonardo E aí ele agiliza Da gente ter uma mesa Só pra Hora da Venenosa Pode ser Mas assim Quem tiver assistindo o programa Leonardo Quiser também vir fazer essa farra Com a gente Como fazer Boa tarde pra você Boa tarde Boa tarde Boa tarde todo mundo Pode adquirir a mesa aqui No carro de boi mesmo Se tiver alguma dúvida Alguma que precisar Fazer contato Fala com a gente No 9789 0184 Mas as mesas estão sendo vendidas Aqui no carro de boi É legal ver aqui Porque o pessoal vê O mapa da mesa Escolhe um lugar bem legal Então tem essa opção Vai ser no dia 13 de julho Sem ser esse sábado No outro Muita música boa De qualidade Modão Não vai faltar De jeito nenhum É o que a gente fala Pra quem gosta De uma moda raiz mesmo É mais uma oportunidade O carro de boi Tá trazendo aí Alain e Aladim São ótimos artistas E sem dúvida Vai ser um showzão Como foram os outros Excelente Leonardo Pode ser essa aqui Aqui ó Eu Judite Dona Edna E Ellen Tá feito Pode ser Fechou Do ladinho do palco Na frente do palco Tá fechado Tá fechado Pode marcar aí essa pra nós Tá Gostei E aí Sobrou mais dois lugares Nós leva mais alguém Combinado A gente leva Olha lá É tem mais dois Combinado Saudade de vocês aí Que bom participar Aqui na Hora da Venenosa Gostei muito Um beijo Beijo Obrigada Leonardo O nome do moço Obrigado Pra você também Viu Leonardo Já deixa marcadinho Na sua agenda Pra você aproveitar Alain e Aladim Dia 13 de julho Lá no carro de boi Você corre Faz suas reservas Porque a nossa mesa Já tá garantida É garantidíssima Na frente do palco Olha que chique Ai como não dá volta Obrigada Ó gente Vamos falar da menina Duda Reis Ela que é atriz E é influenciadora Essa foto tá velha Essa tá desatualizada Que ela namorou O negro do Borel Deu uns problemas Três anos Ela namorou Menina Ela é uma menina de tudo Ela é novinha Muito novinha Deu uma polêmica Brigou com os pais Por conta desse moço Virou aquela confusão Aquele linho de galo Não E daquelas denúncias De agressão Lembra? Foi feio Inclusive é denúncia grave De estupro Exatamente Muito delicada a situação Ou essa aí Tá atualizada Essa tá nova Quem que é esse moço bonito Esse moço aí É o Du Du Nunes Du Nunes Ele corta cabelo Ele corta cabelo É empresário Os dois estão casados E agora ela fez um anúncio Muito legal Vai casar Não Vai ser mãe Já casou Três aninhos Ela casou Os dois são casados Ai que coisa boa Ela anunciou que vai ser mãe Está toda feliz Alegre Olha lá a felicidade da Duda Ai gente que bom Deus abençoe É bom quando o casal dá certo Depois de toda aquela tormenta Que teve Toda aquela peleja Depois que ela terminou Com o Nego do Borel Ela teve um outro relacionamento Ainda viu Com o Luiz Frambasch Ah menina Eu sei quem é Não foi direto pro Du Então não Que bom Agora vai constituir A família lá Ela está com a carinha Tão bonitinha Esse vídeo que ela falou Da gravidez Vamos ver Olha lá a cara de espanto Ela fez o teste Ela está no banheiro Na casa dela Fez o teste Ah menina E positivou Menininha está grávida Coisa boa Fica assustada assim mesmo Produtora Que eu não lembro Na minha época Eu não tinha esse trem de testar Eu não sei Ela falou que sim Que fica sim Fica? Aham Olha lá Ela está na alegria Que só ela É Duda Que coisa Gracinha Toda bonequinha Coisa boa Daqui a pouco Nós descobre Tem chá revelação Que hoje em dia Faz esse trem Que é chique Mas pelo jeito O vídeo foi em maio Você colocou em maio Então a barriguinha Já deve estar grande Já deve saber O que é Às vezes fica bem magrinha Nessa barriguinha Bem Só a amostra grátis De barriga ainda Só uma coisa bem simples Ê Duda Segura a emoção Menina Que coisa boa Deus abençoe Eu queria ter visto A emoção do pai Pois é Ela não filmou ainda Ela resolveu gravar Só ele Daqui a pouco Nós descobre tudo Vem o pacote família Ó, manda mensagem Nossa no zap Que eu tô sentindo O trem paradinho Pode ser que ele seja Ele seja Daquelas pessoas Que não gostam Tipo o Ben Tipo o quem? O Ben Affleck Ah, entendi Manda mensagem No nosso whatsapp 99791-5500 Que eu vou dar Uma lidinha no intervalo A Nayara de Araguari Tá assistindo nós E já mandou mensagem Aqui, ó A Andreina Do bairro Bom Jesus Falou que gosta De mais de você, Judite Obrigada E pediu pra mandar Um beijo pra ela Um beijo Um beijo pra Fatinha E pra Selma também Um beijo Pra vocês duas Pro Joel Freitas Lá de Limeira do Oeste O pai dele Antônio Pontal do Triângulo Mineiro Exatamente Nós estamos indo longe, né? E muita gente Mandando aqui A Teca do Mansur Vai mandando Que no intervalo Eu leio E volto Pra dar os recadinhos De vocês, tá bom? Sai daí não A Hora da Venenosa Oferecimento Lucas Preço baixo Tem nome Limpe seu nome Com a Tudo Azul Pelo 0800-591-2525 Quem anda de carro Que te mutou Se está corretamente homologado Até problemas como Bafômetro Pode ser levado Para regularismo Ficou interessado? Então ligue 0800-000-8815 E fale com um dos nossos especialistas 0800-000-8815 É o número Pra que você regularize A sua CNH Ligue agora 0800-000-8815 Descubra o sabor único Do arroz O coração dos brasileiros Cada refeição especial Sinta o irresistível aroma E viva uma experiência gastronômica única Escolha o arroz Cocal Miri Para momentos inesquecíveis Porque existe arroz E existe Cocal Miri Seja destaque no mercado Seja profissional Cursos técnicos Nas áreas mais requisitadas E valorizadas do mercado Oportunidades exclusivas De emprego Para nossos alunos Matrículas abertas Colégio profissional Seu futuro Começa aqui Você está convivendo Com dores nas pernas Na coluna Nas articulações E não tem ânimo Pra nada Então você precisa De Oropronobis É um produto Totalmente natural E sem contraindicações Testado Aprovado E utilizado Por milhares de pessoas E para potencializar Os resultados O produto ainda mais Apresentamos para você O Oropronobis em líquido O puro extrato Concentrado Dessa planta milagrosa Ligue agora 0800-552-1155 E descubra como você pode ganhar Um mês de tratamento Tomando Oropronobis líquido Apenas uma vez ao dia Você terá muito mais benefícios Do que se estivesse tomando Várias cápsulas Oropronobis É um potente anti-inflamatório Natural Que auxilia nos diversos tipos De dores Nos inchaços Varizes E ainda aumenta a imunidade E previne o envelhecimento Precoce da pele Melhorando os níveis de colesterol E controla os níveis de diabetes Ligue E desde quando eu tenho satisfação Na minha vida pessoal? Desde quando você se tornou alvo? Coloca você como próxima vítima Tanto do Nicanor Quanto do Samael Foi rápido, né? Já voltamos E olha como o tempo Tá passando rápido, né gente? Metade do ano Já chegou E você ainda tá com a vida bagunçada Ai menina, eu te entendo Que é difícil mesmo Você que tá com o nome sujo Presta atenção Se você tá com restrição No CNPJ Da sua empresa Calma Respira Que agora é hora De resolver tudo isso Nome sujo Que às vezes Não dá pra você fazer O financiamento que você quer Não faz empréstimo Cartão de crédito Deu tchau e benção E pra alugar o imóvel Ai é mais difícil ainda, né? Chegou a hora De sair do vermelho E ó Ficar com a vida Tudo Azul A Tudo Azul É a maior empresa De limpa nome do Brasil E já devolveu o crédito E a dignidade De milhares de brasileiros E você pode também Conseguir isso Como que você faz? Você pega o telefone agora E liga nesse 0800 Que tá aparecendo aí na sua tela Pra você limpar o seu nome E ficar sem nenhuma restrição Em 30 dias Eu sei Você achou ligeiro, né? E é ligeiro mesmo 30 dias e passou A Tudo Azul Limpa seu nome De forma legal E amparada pela lei Tudo certinho Então, atenção Chegou a hora Da operação Limpa nome E os primeiros Que ligarem agora Fala que viu Na venenosa Vão ter o nome limpo Com a pequena entrada E parcela no boleto Pra facilitar a sua vida Então, liga agora E volte a ter crédito Pelo 0800 591 2525 Gente do céu Ai, eu tenho dificuldade Nos treinos de internet Eu confesso que tem coisa Que eu não sei mexer E essa notícia agora É pra provar que Às vezes Nós que tá na maior idade Nós tem dificuldade De entender os treinos Na internet E cai nos golpes O povo abusa Assim Da falta de conhecimento E da ingenuidade Tipo aquela história Do Pix De Noso Quais isso? É um golpe Que uma senhora Ela foi vítima de golpistas O golpista se passou Por nada mais Nada menos Do que o Arnold Schwarzenegger Mas o quê? Mesmo Olha lá O ator Arnold Schwarzenegger Olha, ele disse Que tava com dinheiro Preso Numa Uma transportadora Deveu dinheiro pra ele Ele pediu dinheiro pra ela Ela foi depositando Dinheiro pros golpistas Mais de 200 mil Ai, eu não acredito Mesmo? Minha comadre De 74 anos de idade É Achou que o Arnold Caiu no golpe Ele foi Mister Universo Ele foi ator Fez vários filmes Um dos atores mais pagos Do cinema americano Mais bem pagos Do cinema americano Ele fez O Conan É O Conan foi o mais Ruizinho que ele fez Mas ele fez muitos filmes Fez Exterminador do Futuro É Ele fez uma Uma Teve uma carreira muito Expressiva no cinema De muito sucesso E ele também foi Governador da Califórnia Ai menina Não é mesmo Pô, o cara ganhou dinheiro pra caramba Mas tem um hotel Que tem a estátua dele Que não deixou ele dormir lá Ai, eu lembro Não adiantou É verdade Pode ser que ele tivesse Tampi da Iba Dessa época mesmo Mas olha Gente, aí Alguém pegou O retrato dele Põe o Fez um perfil falso E foi conversando Com essa comadre Até pedi dinheiro Olha a primeira coisa Gente, será que ele Encerrava assim I'll be back Hasta la vista Hasta la vista, baby Hasta la vista Deixa eu falar É uma coisinha Que você tem que prestar atenção Gente Como é que ele vai falar português E vai falar com ela Verdade Ele não fala nem inglês direito É verdade Segundo Segundo Ele foi um dos atores Mais bem pagos Na época Tinha Rodava mais dinheiro Em Hollywood Como é que ele perdeu tudo Ninguém ficou sabendo que esse cara Perdeu dinheiro desse tanto É verdade Para pedir emprestado Não, dinheiro Não, dinheiro Tinha dinheiro Para o transportador Que estava a dever nele Olha que história mais louca Quer dizer A pessoa pensar um pouquinho Não tem cabimento Ai, menina É igual aquela senhora Que pensou que o Lewis Hamilton Estava dando moral para ela Eu lembro dessa Menina, não teve uma Que caiu na conversa Achando que estava falando Com o Johnny Depp Você lembra? É verdade Não pode, gente O povo Mas tem hora que eu acho Que é carência, sabia? A pessoa quer conversar com alguém Mas até para ser carência Tem que ser um carente responsável Porque, gente O Arnold não sabe falar português Pois é Como é que foi? Entrou com essa onda De falar com ela E ela entendeu E eu fiquei sabendo Que esses depósitos Foi fazendo de pouquinho em pouquinho É, foram dois anos Ganando ela E aí Esse chosnegue Falsificado Fake Foi pedindo para ela Depositar No nome de outras pessoas É, e outra coisa Ela vendeu carro Vendeu casa Fez financiamento Não, não, não Para dar o dinheiro Para o Arnold Dinheiro sem volta Não tem jeito de achar mais Acabou Ele falou para ela o seguinte Que tinha uma alta quantia Com uma empresa de transportes E essa empresa pagaria ela Ai, que dó Duzentos e tantos mil reais Ô, comadre Não faz comigo não Mas eles são riquíssimos Não pede Não dá dinheiro Duzentos mil Um cara gasta nisso aí Capaz que uma semana Andando de carro Se brincar Passeando de carro Menina do céu Sei de troco Para o cara Mas entrou na justiça Para tentar pegar Esse dinheiro de volta Tentou Mas vai tentar, né Ai, menina Como é que você vai rastrear dinheiro? Ainda mais de 12 pontos Esquece Não acha vai não Não acha vai não Não cai não, viu gente Se o povo pedir dinheiro para vocês Você não manda Se bem que se fosse o Amado Batista Eu até caia É riquíssimo Riquíssimo Ele é também? Muito dinheiro Então não vou ajudar ninguém também Tua fazenda que parece uma cidade tão grande Vou cuidar só da minha vida Que eu já tenho meus custos Não cai não Eu sei que o seu coração é bom, menina Mas ajuda o seu É, ajuda os pobres Seu vizinho Alguém da sua família Faz uma doação de caridade para a associação Que seja responsável, né E se precisar de conversar com alguém